eles acabam preservando. O Jean-Pierre, o Jean-Pierre não deu resposta, esta é a verdade, entendeu? E ao contrário do Pinares, ah, mas foi contra o Brasil de Pelotas, foi, foi contra o Brasil de Pelotas, mas serve, né? Ele deu, ele apresentou a sua documentação naquele jogo. E o Renato não vai perder a chance de colocá-lo hoje, esperando que ele confirme tudo que ele fez contra o Chavante. E ele fazendo isso, ele vai atirar o Jean-Pierre no banco. Não tenho nenhuma dúvida disso. O Jean-Pierre, o Pepe, o Pepe já tá no aeroporto faz tempo. Então, o Ferreira passa a ser o maior candidato a assumir este lugar. Começa um jogo. E como dizia no pré-jornada o Alex Bagé, é uma grande oportunidade pro Ferreira demonstrar que não é jogador só de segundo tempo. Que ele pode render o máximo, dar alegrias, contribuir, começando uma partida. Então, essas modificações, na verdade, na prática, eu não tô querendo dizer, não sou médico, não examinei ninguém, que realmente não estejam sentindo dores. Mas ela vem em muito bom momento, tirando do time aqueles três, com exceção do Kahneman, que estavam deixando a desejar. Quanto ao goleiro, Paulo Vítor, eu vou mais longe. Acho que ele encerrou a sua passagem pelo Grêmio na decisão contra o Palmeiras. O que que o Grêmio vai fazer? Se vai encontrar um clube para recolocá-lo? Ou se vai, daqui a pouco, fazer o que fez com o Thiago Neves, rescindir o seu contrato? Não sei. Mas a verdade é que o Grêmio tá atrás de um goleiro, e depois de tudo que se viu contra o Palmeiras, especialmente no Allianz Parque, o Paulo Vítor, muito provavelmente, não será mais utilizado pelo Renato. Conte com o Cicrede pra planejar o seu amanhã. Conheça nossas soluções de investimento. Cicrede, gente que coopera, cresce. Promoção imperdível em pneus Godier, aro 13, a partir de R$ 262,90. É só na Zepneus. Aproveite. 25 anos rodando com você. Marcos Bertoncelo, caminho do Grêmio até a fase de grupos da Libertadores. Bom, a gente falou, então, que o Grêmio tem essa partida contra o Ayacucho. Se confirmar o seu favoritismo e se classificar, ele tem mais um mata-mata antes da fase classificatória. Que esta fase classificatória, Magal, vai ser marcada, está prevista para o final do mês de abril, dia 21 e 22. Nessa semana, começa a fase de grupos. Antes, no dia 9, ocorre o sorteio para definição das chaves. Então, o Grêmio tem esse caminho. Dois mata-matas. Passando pelo Ayacucho, ele enfrenta a União Espanhola do Chile ou Independiente del Vale do Equador, que ontem jogaram no Chile e a União Espanhola venceu por 1 a 0. Está em vantagem. Eles jogam na próxima terça-feira para confirmar quem avança ou quem não avança. É importante colocar também, Magal, que passando o Grêmio, independentemente de quem enfrentar nessa próxima fase, ou a União Espanhola ou o Independiente del Vale, aí sim o ranking da Comebol entra em cena, para definição de manto. Aí o Grêmio enfrentando o Espanhola ou o Del Vale, tanto faz como o Grêmio é o terceiro colocado do ranking geral da Comebol. A segunda partida do próximo mata-mata será em Porto Alegre. Um desejo, um impulso, uma inspiração cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região. Linha de jardinagem estilo, cortadores de grama, roçadeiras e lavadoras para você fazer ainda mais no seu jardim. Este é o futebol da Gaúcha, faltando 17 minutos para a bola rolar. Marcos Bertoncelo Santos começou ontem a sua caminhada. E conseguiu uma vitória sobre o Deportivo Lara na Vila Belmiro, pelo placar de 2 a 1, gols do Vinícius Balieiro e do Kaique. O Santos com uma garotada e foi a primeira vitória do técnico argentino Ariel Olan. O Santos em vantagem, claro, tem o gol marcado fora, se o Deportivo Lara vencer por 1 a 0 estará classificado, mas o Santos joga pelo empate para se classificar. O Santos passando tem um caminho mais complicado, manhaco. O Santos passando pelo Deportivo Lara, ele enfrenta Universidade Chile ou San Lorenzo? Manhaco? Diga, Rodrigo. O Paulo Vitor perdeu espaço, foi barrado pelo técnico Renato Portaluppi, sequer foi concentrado. E um outro jogador que sobrou, inclusive, do banco é o atacante Everton. Em vários momentos da última temporada, o Everton estava na frente do Ferreira, inclusive começando o jogo com o Ferreira no banco. Pois hoje o Ferreira é o novo titular e o Everton sequer no banco está. As opções ofensivas do Renato são Tassiano, o Isaac e também o Guilherme Azevedo. Ô, manhaco, deixa eu aproveitar com a estatística e falar que nessa troca do Everton Cardoso pelo Luciano ano passado, né? O Luciano acabou como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Everton pelo Grêmio tem dois gols marcados. Na final contra o Caxias, no 2 a 0 no Centenário ele fez um belo gol de fora da área no ângulo e o outro gol foi no empate com o Atlético Mineiro em 1 a 1. O Atlético saiu vencendo e o gol de empate gremista foi marcado pelo Everton. São 28 jogos, dois gols marcados e uma assistência. E eu também tenho separado aqui uma estatística de partidas que o Everton Cardoso ficou fora. Ou por lesão, ou por ser poupado, ou por ser preterido. Ele até teve gripe. Então, 13 partidas contando com essa que o Everton Cardoso não foi utilizado pelo Renato. É o Everton, né, Guerrinha? Esse não mostrou porque veio, né? Jogador que não deu certo e muito provavelmente vai ser dispensado também, né, Guerrinha? É, é um jogador que até teve oportunidade, né? Tem um ou outro jogo, se a gente for pensar, ele até deu alguma respostinha, mas muito pouco para as pretensões que o Grêmio trouxe. Não é só ele, não. Entendeu? O Churim também deixou muito a desejar, tanto é que o Grêmio está atrás de centroavante. O próprio Robinho, que já está acertado com Curitiba. Enfim, o Grêmio fez algumas contratações que se mostraram equivocadas. E o Everton é uma delas. O Everton só pode estar na frente do Ferreira na ordem alfabética. Só. Na bola, não. Na bola, o Ferreira está na frente dele. E hoje o Ferreira vai ter a chance de mostrar que pode suceder PP. É uma oportunidade de ouro contra um adversário que muito provavelmente é um adversário que não inspira tanto medo assim, né? E o Ferreira vai ter liberdade porque o Grêmio vai ter, ao natural, posse de bola, vai ter iniciativa, ele vai ser muito acionado. Hoje é o jogo para o Ferreirinha dizer assim para o Renato. Renato, o PP vai embora? Conta comigo. Pensou Energia Solar? Pensou Espaço Luz? A número um em Energia Solar do Rio Grande do Sul. Espaço Luz Energia ponto com ponto BR. Álcool pronto socorro, qualidade, carinho e segurança. Bertoncelo, o calendário da Libertadores. Depois do Ayacúcio, se o Grêmio passar, quando é que vai ser a outra eliminatória? Quando é que começa a fase de grupos, Berton celo? Vamos lá, Manhago. Tem uma questão que eu coloco uma pulga atrás da orelha com relação às eliminatórias, né? Como as eliminatórias foram suspensas, em tese a Comebol ganhou uma semana ou até duas para botar jogos, inclusive da Libertadores. Mas se ela mantiver o calendário proposto no final da temporada passada, a gente vai ter essas duas partidas de mata-mata, Grêmio contra o Ayacúcio e os outros times também, decidindo a classificação já na próxima semana. Aí dá uma parada de duas semanas. O próximo mata-mata, se o Grêmio passar, vai ser nos dias 7 e 14 de abril. 7 e 14 de abril. E o início da fase de grupos no dia 20 de abril, ou na semana do dia 20. Dia 20 é uma terça-feira, dia 20, 21 e 22 começa a fase classificatória. Aí depois, oitavas em julho, quartas de final em agosto, semifinais em setembro e a decisão final única em novembro. Este é o calendário da Libertadores. Farofa Santa Massa, um toque de vilo de sabor para a sua mesa. Experimente! Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Uma noite também de Copa do Brasil. Brasil, a primeira fase da Copa do Brasil de dois mil e vinte e um rolando. É isso mesmo, temos jogos em andamento e até o Esporte Recife está sendo eliminado nesse momento pelo Juazeirense, placar de três a dois. O árbitro deu onze minutos de acréscimo e teve uma queda de luz em Juazeiro e, portanto, o jogo está paralisado nesse momento. Mas, por enquanto, como é jogo único e o time mandante tem que vencer para se classificar, o Juazeirense vai vencendo por três a dois e está se classificando. A gente vai ter logo mais às nove e meia e no estádio Castelão, lá em São Luís, o Motoclube contra o Botafogo. Alguns destaques aí da Copa do Brasil, Manhago. E os gaúchos só semana que vem, nesta primeira fase. Isso mesmo, vão decidir a classificação apenas na semana que vem. A gente vai ter o Juventude na terça-feira contra o Murici em Alagoas, sendo que o Juventude neste duelo joga pelo empate. Na quarta-feira, no Centenário em Caxias, tem Caxias e Fortaleza. Nesta aí, o Fortaleza joga por um empate. Para o Caxias passar, tem que vencer. O Santa Cruz, nesta mesma condição, na quarta-feira que vem, recebe o Joinville no estádio dos Plátanos. Santa Cruz tem que vencer para se classificar. Outro, o Gaúcho Manhago, também na quarta-feira, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, tem Esportivo e Remo. O Esportivo tem que vencer para se classificar. E o último, o Gaúcho a entrar em campo, nesta primeira fase da Copa do Brasil, porque Grêmio e Inter só entram na terceira fase. O Ipiranga enfrenta o Penarol, na outra quinta-feira, contra o Penarol, em Manaus. O Ipiranga jogando pelo empate para se classificar. Unimed, Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Já, já tem bola rolando, tem Libertadores. A propósito, Bertoncelo, como é que é o desempenho do Grêmio nas estreias de Libertadores? O Grêmio é o time brasileiro que mais jogou Libertadores, né? Essa é a vigésima primeira, né, Bertoncelo? Junto com São Paulo e Palmeiras, né? São os brasileiros com mais participações. E vai continuar assim, né? Porque São Paulo e Palmeiras estão nesta de novo. Mas e nas vinte estreias, como é que foram as estreias anteriores gremistas, hein, Bertoncelo? Até, Manhago, sabe que eu fui procurar aqui dos peruanos, eles têm boas participações, né? Claro que, como o Peru lhe dá vaga, a gente tem aqui Esporte em Cristal com trinta e seis participações, o Universitário com trinta e duas participações, o Aliança Lima com vinte e sete, sendo que o Esporte em Cristal e o Universitário estão e vão participar desta fase classificatória. Então, um destaque aí também para os peruanos. E o desempenho do Grêmio em estreias é muito positivo, são vinte participações, são vinte participações, então são vinte estreias. Dez vitórias, sete empates e apenas três derrotas, um aproveitamento de sessenta e um por cento, Manhago. Ô Manhago. Diga, Rodrigo. Uma desvantagem que o Ayacucho tem para o jogo de hoje é a falta de ritmo. O último jogo oficial do Ayacucho foi no dia doze de dezembro contra o Esporte em Cristal, derrota por quatro a um na semifinal da Copa Movistar. Desde então, o Ayacucho fez apenas três amistosos e jogou tão pouco por conta das restrições sanitárias impostas pelo governo peruano. O Ayacucho estava proibido de se deslocar para fazer jogo. Só conseguiu três amistosos e uma das preocupações do técnico argentino Walter Fiore é a falta de ritmo contra um Grêmio que nem pré-temporada precisou fazer, porque veio de uma temporada. É daqui a pouco, é o jovem time peruano, foi campeão do último torneio clausura lá, o segundo turno, né, do do futebol peruano, depois acabou não chegando às finais, né, do campeonato que foram decididas entre Esporte em Cristal e Universitário e vem pra sua primeira Libertadores. O desempenho gremista contra times peruanos na Libertadores, Bertoncelo. E aí tem essa questão, né? O Grêmio, ele já tem uma participação contra peruanos, contra o São Martim, em dois mil e nove, contra o Cienciano, em dois mil e dois, Aliança Lima e Esporte em Cristal em noventa e sete. Mas a última vez que enfrentou um peruano, o Manhago foi com o técnico Renato Portalope no comando. Em dois mil e onze, na fase classificatória, pegou o Leão de Uánaco. Ele venceu a partida no Olímpico por dois a zero e empatou fora de casa em um a um. Então, o Leão, o São Martim, o Cienciano, o Aliança Lima e o Esporte em Cristal, os peruanos que já passaram pelo Grêmio na Libertadores. Supra, mais que produtos resultados, seus melhores momentos são suas maiores conquistas no fim do jogo. Vamos ver quem vai conquistar o craque calçados pegada, pegada marca da conquista. Liga dos campeões da Europa, conhecemos mais dois times hoje que vão para as quartas de final, Bertoncelo. Se juntam a Porto, a Borussia Dortmund, hoje o PSG e o Liverpool confirmaram as suas classificações. O PSG passou pelo Barcelona no Parque de Princes, o Mbappé fez um gol de pênalti, o Messi empatou com um golaço, perdeu o pênalti, mas na ida o PSG já havia construído um grande resultado de quatro a um, apenas confirmou a sua classificação, está na próxima fase o time do Neymar, que lesionado não esteve em campo. E o Liverpool do Klopp venceu o Red Bull Leipzig por dois a zero na Hungria, esse jogo na Puskas Arena, o Salah e o Mané fizeram os gols do time inglês que também avançou na Liga dos Campeões. Quero um super resultado na sua lavoura? Com os fertilizantes Iara, sua lavoura recebe todos os nutrientes de forma eficiente e de forma equilibrada. Utilize as tecnologias Iara para a nutrição da sua safra e veja os ganhos em resultados. Conheça soluções no site arabrasil.com.br. André Silva, e termos de reforços em Grêmio, só deve anunciar para a fase de grupos mesmo, né André? É, só para a fase de grupos, né Manhago, até porque semana que vem completa esta etapa, logo depois já tem a etapa seguinte, né, para tentar chegar à fase de grupos, né, vai enfrentar o Del Valle ou a União Espanhola que jogaram ontem. O Grêmio fala em quatro a cinco reforços, todos em condições de titularidade, né, um goleiro com toda certeza, né, um armador, mais um atacante, o Grêmio busca volante, andou fazendo algumas sondagens no mercado e busca também sim um jogador para defesa, um zagueiro, até porque o Grêmio tem essa dificuldade, ele com o Jeromel e com o Kahneman, que tem tido ao longo dos últimos anos, digamos assim, vinte, dezenove, vinte, mas especialmente vinte, algumas dificuldades físicas e não tem feito tantas atuações assim. Toca a música da Comebol, as duas equipes dentro de instantes começam a pisar aqui no gramado da Arena. Quais as posições, Adroaldo Guerra Filho, que o Grêmio está mais carente para se reforçar nessa temporada, hein, Guerra? Ah, falta primeiro de tudo um goleiro, né? Mas um goleiro daqueles que o torcedor não tenha dúvida, nem a direção do clube, que vai entrar e vai tomar gols que precisa, podem tomar, né? E eu acho que precisa muito, mas muito mesmo, de um reserva para o Diego Souza. Até para o Grêmio sair um pouco deste, desta forma de jogar, de levantar a bola para a área. Eu acho que o caso da lateral direita, pode ser que eu me engane, eu sei que a mostragem é muito pequena, o Wanderson vai se adonar, vai se adonar, ele joga mais do que o Vitor Ferraz. O Maicon, tendo pernas, não se discute, é titular. E não tendo pernas, eu vou dizer aqui o que eu disse também no pré-jornada. Eu tentaria, no lugar do Maicon, o Jean-Pierre. Eu acho que o Jean-Pierre com o campo pela frente, é, podendo ter a saída de bola, sem ser tão pressionado assim, ele poderia render bem. Ah, o Maicon marca um pouquinho mais do que ele? Sim, um pouquinho mais do que ele. Mas o Grêmio tem como a finalidade maior, sair jogando. E pra sair jogando, precisa quem trate bem a bola, perto da sua grande área. E se o Maicon não pode jogar, eu acho que quem trata muito bem a bola, é o Jean-Pierre. Eu apostaria nele por ali. Os times em campo, o Ayacucho está de branco, o time do Grêmio com uniforme tricolor, calções pretos, meias brancas, confirmando o Grêmio na estreia da Libertadores, André. O time do Grêmio, Vanderlei, Wanderson, Paulo Miranda, David Brás. E Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, Alisson Pinares, Ferreira e Diego Souza, informando lojas. Quero, quero. Rifa. Opa. O Ayacucho fez uma rifa com seus torcedores pra arrecadar fundos, pra custear a viagem a Porto Alegre por conta da Copa Libertadores da América. Tem carro, tem bicicleta, tem televisão, tem vários prêmios. E olha, acredito que o Ayacucho teve uma outra receita. O patrocínio, porque o que tem de patrocínio nesse uniforme do Ayacucho é marca de tudo ali, viu, Maicon? É, rapaz, é um outdoor ambulante. E agora os jogadores vão para o centro do gramado, sorteio entre os dois capitães. É baixinho o capitão do time peruano, o Ardiles, hein? É baixinho. Aliás, tava dando uma olhada, Maicon, nos nomes. Todo respeito, tá, Andrezinho? Dos jogadores. Não, não, tem problema. Eu levo sempre as coisas na boa. Eu sou o primeiro. Depois que o Lucha falou hoje. Não, mas o Lucha sempre falou isso, graças a Deus, porque é fruto da relação boa ali aqui, ó. Tem o Nelinho na zaga, que é o Nelinho Quina. Tem o Aldair, né, que tá nesse time também da equipe do Ayacucho, porque lá eles gostam, os peruanos têm essa tradição de homenagear jogadores, dando o nome de jogador famoso, né, pra atletas. Então, eu tava dando uma olhada aqui, ó. Tem o Nelinho Quina, que é o número 20, tem o Aldair Salazar, que é o número 2, tem o Ardiles, que é esse aí, o camisa número 10. Pô, se os caras jogarem metade do que jogavam esses craques aí, é um baita time o Ayacucho, hein? É, se a homenagem valer, os jogadores peruanos podem trazer algum tipo de problema para o Grêmio. São nove e vinte e oito, São José Industrial, implementa os agrícolas de alta performance no campo, é o que a gente não espera, Vanderlei está no gol, o Ayacucho vem com a, a vaga através do título do torneio Clausuro, segundo turno do campeonato peruano, o Grêmio entra como sexto colocado no campeonato brasileiro, por isso, a vaga na chamada pré-Libertadores. O árbitro é o equatoriano Augusto Aragon. O Grêmio vai estrear, aí mais uma vez, na Libertadores, na Arena. Arena que o Grêmio teve, já disputa de pré-Libertadores. Aliás, Bertoncelo, já é a terceira vez, né, que o Grêmio entra nesta fase eliminatória. É isso, Mayago, em dois mil e onze, com o Renato Portaluppi, passou pelo Liverpool, empatando fora, vencendo em casa, e depois em dois mil e treze, contra a LDU. Perdeu fora, venceu em casa, foi para os pênaltis e classificou. Esta vai ser a terceira vez na informação de Unimed Porto Alegre. Bola no centro do gramado, um minuto de silêncio, homenagem póstumo às vítimas da Covid-19 em toda a América. Lojas Quero Quero, desde dois mil e doze, a única rede de loja do Brasil que garante seu produto, sai de graça se a entrega atrasar. Pode confiar. Saída pertence ao Grêmio. O tanque Diego Souza está na bola. A Libertadores dois mil e vinte e um, começando. O Grêmio, em busca do tetracampeonato, acerta o relógio equatoriano Aragão. A saída pertence ao Grêmio. O time do Peru está posicionado no gol das torcidas organizadas, assim para você ter uma noção, à esquerda das cabines de imprensa. Diego Souza, esperando apenas o ok do árbitro. Alguns segundinhos para a bola rolar para começar pontualmente. Nove e meia, como marca agora o sinal da gaúcha. Olhou para o delegado da partida, o árbitro equatoriano, acertou o relógio, apontou para frente. Bola rolando na arena do Grêmio. A saída do tricolor começa a Libertadores dois mil e vinte e um para o Grêmio. Bola com Matheus Henrique. Ajeitando bola atrás para Maicon. O capitão domina na frente do marcador. Ali que o Ardiles ajeita. Bola para Paulo Miranda. Paulo Miranda volta. Bola para David Brás. É a zaga reserva do Grêmio, já que Jeromel e Kahneman estão fora. O toque feito para Matheus Henrique. Matheus Henrique na frente do marcador ali, que é o Palker. Toca a bola mais atrás. Ela vem para Paulo Miranda. Paulo Miranda aprofunda a jogada. Chega na frente ali, vindo buscar jogo. Xiliano Pinares. Recua a bola outra vez para Paulo Miranda. Paulo Miranda toca para Maicon. Neste momento, o Grêmio tocando bola ainda no campo de defesa. E o time peruano do Ayacucho, marcando mais a distância. Renato agora fez sinal para que os jogadores avancem para o campo de ataque. Bola com Matheus Henrique. Tenta o lançamento no meio, na direção ali do Diego Souza. Ajeitou para o Ferreira. Passou por um, passou por dois, invadiu a área. Pedalou, chegou, bateu para fora. Travado na hora pelo zagueiro Kina. Primeiro escanteio na primeira chegada do Grêmio no jogo. A defesa do Ayacucho ficou toda preocupada com o Diego Souza. O Ferreira aproveitou o espaço. Arrancou. A zaga afastou no fim. Escanteio para o Grêmio. Zero a zero. Grupo Ieza. Claro, a conectividade dentro e fora de casa. Claro, você merece o novo. Vai Pinares para a cobrança e descanteio. Um minuto e quinze. O arto equatoriano chega lá dentro para impedir o agarra-agarra entre os jogadores do Grêmio e do Ayacucho. Porque não tem VAR, não tem árbitro de vida. Então tudo se decide dentro de campo. Foi o Pinares. Levantou. Bola na área. Subiu o Firpo para tirar. A sobra é do Matheus Henrique. Ele pega na entrada da área. Ajeita a bola na ponta para Pinares outra vez. Passou pelo Firpo. Tocou na ponta para Matheus Henrique no meio de três marcadores peruanos. O Matheus Henrique joga a bola para trás. Começa ali com o Wanderson. Wanderson para Maicon. Maicon domina. Vem Ardiles na marcação. A bola é jogada até Paulo Miranda. Domina o Paulo Miranda na frente do Pôsito. Fez a abertura de bola na ponta para a chegada do Ferreira. Passou pelo primeiro. Levou no fundo. Levantou. Bola na área. Tentou Pinares de cabeça. Sobrou para David Braz. Tocou para o meio da área. Tira a defesa do Ayacucho de qualquer maneira. Ela sobra para o Pinares mais uma vez. Ele tenta levar para o fundo. Marcação ali forte do Soce em cima dele. Consegue ganhar escanteio, Rodrigo. Quero chamar atenção para a atitude do Pinares após o cruzamento. Em vez de cabecear, já que ele estava desequilibrado, ele teve a tranquilidade para matar no peito. O David Braz que não aproveitou. Escanteio para o Grêmio. Zero a zero. Clarou. Toque feito curto. Matheus Henrique recebeu para o Alisson. Levantou buscando Paulo Miranda. Vem Ferreira também. Último toque do jogador do Grêmio pela linha de fundo. Ferreira não tem estatura, mas estava no lugar certo. Agora é difícil ganhar no corpo do grandalhão do zagueiro peruano. Conseguiu cabecear, mas sem direção. Mandou para fora o Ferreira. Zero a zero. Informação. Espaço. Luz. Na rede Gaúcha Sate. Rádio 113 FM de São Miguel do Oeste. 14 de Júlio de Júlio de Castilhos. Acústica FM de Camacuã. Olha o Grêmio com o Ferreira. Ajeitou para a Pinares. Tentou cruzar a bola. Bate em cima do zagueiro. Beltran. É novo escanteio. É pressão do Grêmio, Rodrigo. Ferrolho do Ayacucho. O Diogo Barbosa recebeu o passe do Ferreira e tinha um zagueiro no meio do caminho. Explodiu na perna. De novo escanteio. Três minutos só de jogo. Só da Grêmio. Zero a zero. Se crede. Cobrança vai ser feita sempre pelo jogador que é o Pinares. É ele na bola parada com a perna esquerda. Saiu Dario Wanderson. Pinares levantou na área. Tentou Paulo Miranda. Tirou a defesa com Beltran. Sobra a bola para Ardiles. O Ayacucho tenta sair pela primeira vez, mas erra o passe. Recuperação do Wanderson. Sobrou para Pinares. Deixou para Wanderson. Deu vantagem à arbitragem. Wanderson foi para o lado errado. Perdeu para o Paukar. Na sequência, erro de passe do Ayacucho. Recuperação do Grêmio. Matheus Henrique para o Alisson. No fundo, pelo lado esquerdo. Do lado da área. Ajeitou. Bola atrás para Pinares. Pode bater. De calcanhar para Matheus. Bola mais atrás para Maicon. Grêmio Ronda. A área dos peruanos. Por elevação. Pinares tocou. Vai marcar o gol. Gol! Do Grêmio David Brás. Sacudiu a rede do Ayacucho logo aos 4 minutos do primeiro tempo. O time peruano parou pedindo impedimento. Mas David Brás recebeu uma assistência perfeita de Pinares. Tocou para o fundo da rede do Ayacucho. Está no sangue. Está no coração. Está na pele do Tricolor a Libertadores. O caminho do Tetra começa cedo para cima do Ayacucho. David Brás. Grêmio 1. Ayacucho 0. Rodrigo Oliveira. O Ayacucho não consegue respirar. Pressão total do Grêmio. Qualidade do Maicon. Cavadinha. Numa cavadinha desnorteou toda a defesa do Ayacucho. O Pinares estava bem marcado. É verdade. Só que ele deu um biquinho para o meio da área e a zaga do Ayacucho tinha toda feito uma linha de impedimento. Linha furada. Porque o David Brás ficou sozinho e foi tranquilo para ele mandar para o gol. O Grêmio abre o placar. É só apertar, hein, Guerrinha. 1 a 0. É, foi uma jogada bem trabalhada, principalmente com o Maicon, né. O Maicon teve um toque genial na bola, encontrando o Pinares. E o mais importante é que o Pinares não foi fominha. Ele poderia ter concluído. Ele viu que tinha jogadores do seu time no meio da área, deu ali e encontrou o David Brás. Nada melhor para quem não estava nem cotado para ser escalado. Voltar num jogo desse, fazer 1 a 0 e botar o Grêmio na frente, Bertoncel. E começa bem o Grêmio na Copa Libertadores e sua vigésima primeira participação. David Brás marca seu sétimo gol pelo Tricolor, seu primeiro na temporada. O Grêmio em vantagem neste mata-mata. Na próxima terça-feira, em Quito, joga por qualquer empate e até derrota por um gol, desde que marque gols por conta do gol qualificado. Grupo IES apresenta Festival do SUV Duster e Captur. Pagamos até a FIP no seu Zado ou Taxa Zero. É só na IESA, Renault. Importante o Grêmio fazer o gol cedo, abrir a vantagem. E ampliar o placar agora para ter ainda mais tranquilidade no jogo de Quito na próxima semana. Agora são seis minutos e o time do Ayacute chegou, né, Dior, a reclamar de um impedimento no lance. É, chegou a reclamar, mas é mais ou menos aquele momento de desespero, né? Puxa vida, não tem mais o que fazer, eu vou levantar o braço aqui porque vai que cola. Pintou o segundo, pintou o segundo, Wanderson bateu, salva o goleiro Cavalotti. O lance atrás do outro, Dior, tive que te interromper porque perdeu o gol, Grêmio, Rodrigo. Avançou o Wanderson, tinha muito peruano dentro da área, o chute forte dele explodiu e foi escanteio. Lá vem o Grêmio de novo. Lá vem o escanteio, já já o Diori complementa, sete minutos, escanteio a ser cobrado pelo lado direito. Campo de ataque, David Braz está na área, está tentando. De novo o cabeceio, foi Pinares, bola fechada na área. Subiu para tirar de qualquer maneira ali o Kina. A recuperação é do Grêmio, então o Diori não tem motivo para reclamar o Ayacuti. É, não, não tem motivo para reclamar, o David Braz estava sim em condição legal no momento do toque do Pinares. Estava tudo certo com o gol gremista. Lá vai o Matheus Henrique, na frente para o Arisson, cara a cara com o goleiro, salva o goleiro peruano. Agora já era marcado o impedimento, Rodrigo. A blitz do Grêmio segue o passe em profundidade. Olha, o Diori vai dizer se acertou ou não. Mas se acertou o assistente, foi por muito pouco. Quase o segundo do Grêmio, 1x0, tricolor, informando espaço-luz. É, tinha o pé, né? É que o zagueiro está saindo e o Alisson está entrando. Então, numa fração de segundo, a movimentação, a passagem de um pelo outro é muito rápida. Em meio segundo o Alisson está a 5 metros à frente. Mas no momento do passe, se a gente pegar exatamente o frame, a parada da passada ali, do toque na bola, o Alisson tinha, sim, a condição legal, mas é um lance muito difícil. Domina o time do Ayacute no ataque agora com o Ardiles. Ardiles tocando a bola mais atrás para Firpo. Firpo tenta o passe na frente, corta Maicon. Ardiles pega a sobra, recua, jogando atrás para o zagueiro, que é o Kina. Kina domina pelo lado esquerdo da defesa do Peru. Tenta a bola na frente com o Ardiles. Ardiles ajeitando a bola para o Arce. Arce recua outra vez. Ela vem para o Firpo. O Firpo faz a abertura muito forte. A bola na esquerda para o Paukar. Ela se perde pela linha lateral. Posse de bola para o time do Grêmio. Vou fazer uma previsão agora com oito minutos de jogo, tá? O Vanderlei não toca três vezes na bola nesse jogo aí. Olha aí. Não precisava ter poupado o Paulo Vítor? Ter barrado o Paulo Vítor? Não, não toca, não toca, não toca. O Grêmio, o Grêmio, claro que o Grêmio precisa jogar o que está jogando aí, né? Tentando sempre fazer um placar maior. O Grêmio é imensamente superior. Meu senhor de Deus. Conte com o Sicredi para planejar o seu amanhã. Sicredi, gente que coopera, cresce. Chegamos a nove do primeiro tempo. Um a zero ganha o Grêmio e o gol de David Brás. Paulo Miranda ajeitando para Pinares. Pinares tentando passe na frente. Desvio da defesa com o Salazar. A bola se perde pela linha lateral. Diogo Barbosa vai para a cobrança. Pinares se aproxima ali para receber. O Diogo demora um pouquinho para fazer a movimentação. Tem o Ferreira pedindo na frente. Diego Souza saiu agora da marcação para receber. Recebeu o Diego Souza. Tocou para Diogo Barbosa. Voltou para Diego Souza. Passe no meio para o Ferreira. Corta a defesa com o jogador Pôsito. Trabalhando bola de lado ali para o Arce. Arce para Salazar. Tentou na frente. Bola muito forte. Não domina o Arce. Paulo Miranda pega a sobra. Recupera para o time do Grêmio. Um desejo, um impulso, uma inspiração. Cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região. Dominando ali no meio. O time do Grêmio outra vez com o Pinares. A bola vai para a ponta para o Wanderson. Recebe o Pinares. Inverte a jogada para o Matheus Henrique. Domina no centro do gramado. Matheus Henrique para Ferreirinha. Ferreirinha pela meia esquerda. Tentou o lançamento na ponta para Diogo Barbosa. Chegou cruzando. Sobrou para Diego Souza. Pintou o segundo. Salva Cavalotti outra vez. O goleiro peruano já evitou mais de um gol, Rodrigo. Dessa vez o chute do Diego Souza, apesar de forte, foi no meio, na direção onde estava o goleiro Cavalotti. Dez minutos de jogo. 1 a 0 Grêmio em formação Grupo Iesa. E o Grêmio aperta a saída lá em cima do Beltran. Bola recuada para o Cavalotti. Chega também por perto ali o Pinares. Cavalotti dá o chutão para o ataque. Passa pelo Wanderson. Chega. David Braz faz o corte errado. Dá um presente para Mendieta. Mendieta para Firpo. Firpo recua para Quina. Quina mais atrás ainda para o goleiro Cavalotti. Vai chegando perto dele o Maicon. Cavalotti tenta sair jogando com a perna direita. Dá o chutão. A bola vai para o campo de ataque da equipe do Ayacute. Sobra para Ardírios no meio. O capitão da equipe peruano domina. Toca a bola na ponta na direção do Pôsito. O Pôsito recua errado. Dá um presente para o Maicon contra o ataque armado do Grêmio. Lá vai Maicon. Maicon para Ferreirinha. Vai para cima do Salazar Ferreirinha. Parou na frente dele. Voltou a bola para o Maicon. Maicon encontrou no meio ali o Alisson. O Alisson faz o giro. Joga a bola para Wanderson. Completamente livre. Pinares vai passar a Mendieta na marcação. Wanderson recuou. Tocou para Matheus Henrique. Escapou do Arce. Chegou pela ponta direita. De calcanhar. Ajeitou para Pinares. Pinares tentou na frente do marcador. Recua para Maicon. Maicon abre para Wanderson. Wanderson contra Mendieta. No mano a mano. Ajeitou para a esquerda. Cruzou na área. Cavalotti sai do gol para fazer a defesa. O Wanderson acabou chutando com a perna esquerda. A perna ruim. A ideia era botar um pouco mais perto da marca do pênalti. Mas foi na pequena área. Facilitando a defesa do Cavalotti. 1 a 0 Grêmio em formação. Claro. Linha de jardinagem estilo. Para você fazer ainda mais no seu jardim. 1 Grêmio 0 a Iacultio. Tentativa do Alisson. Pediu um toque de mão. O juizão estava em cima. Mandou seguir. Veio a bola para Cavalotti. Este levanta para o campo de ataque. A bola vai na direção de Arce. Corte feito por Paulo Miranda. Paulo Miranda tentando com Pinares. Pinares ajeita de cabeça para o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa já avança. Passa a linha que divide o gramado. Vai para cima do marcador ali. Que é o 25. O Palkar. A bola é recuada para o Matheus Henrique. Na frente do Ardíris. Fez o drible. Recua a bola tocando atrás para David Brás. David Brás para o Maicon. Lá foi o Wanderson. O passe do Maicon foi ruim. Cortou Mendieta. Mendieta domina. O Ayacucho tenta sair do seu campo agora. Toque para o Palkar. Tenta a marcação ali. Pinares. Volta a bola para o Mendieta. Mendieta domina na frente ali do Ferreirinha. Recua para Salazar. Salazar vem receber a marcação agora do Pinares. Então no chutão ele levanta para o campo de ataque buscando Arce. Arce contra Paulo Miranda. Paulo Miranda subiu para fazer o corte. Tocou para Alisson. Alisson recua a bola para David Brás. David Brás de primeira para Wanderson. Pensou Energia Solar. Pensou Espaço Luz. A número um em energia solar do Rio Grande do Sul. Acesse espaçoluzenergia.com.br. Doze e meio do primeiro tempo na arena. Grêmio um. Tem bom. Guayacucho zero. Informa o gol, Bertoncelo. Na Copa do Brasil, Botafogo abre o placar com Pedro Castro. Motoclube do Maranhão zero. Botafogo um. Botafogo se classificando para a segunda fase. Informando o Unimed Porto Alegre. Zé Pneus. 25 anos. Rodando com você. E tem uma promoção imperdível em pneus Godier. Aro 13 a partir de R$ 262,90. Só na Zé Pneus. Aproveite. O Grêmio tenta chegar no ataque. Tira de lá Beltran de qualquer maneira. No chutão lá para frente. Foi parar nos pés do Vanderlei. Que rapidinho saiu da área. Tocou para o Paulo Miranda. Paulo Miranda na frente do Arce. Toca para Ferreira. De primeira para o Matheus Henrique pegar. O Ferreira deu vantagem. Arbitragem. Diogo Barbosa chegou. Na frente do marcador da equipe do Ayacucho. Leva vantagem o Grêmio. O Ferreira chega ainda no campo caído. Por isso o Diogo Barbosa joga para fora. E está pintando o primeiro amarelo do jogo. Rodrigo Oliveira. Para o camisa 2. O Salazar. Lateral direito do Ayacucho. 1 a 0 para o Grêmio. A informação é de claro. Pela chegada em cima do Ferreira. Chegou atrasado. Pegou só as pernas do atacante gremista. É cartão bem aplicado. Cartão bem aplicado. Porque o Ferreira já tinha até feito passe para o Matheus. E tomou uma pancada no tornozelo. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Nós temos uma falta para o time do Grêmio. Não. Na verdade é uma bola parada ali. Porque o árbitro parou o jogo para atendimento do jogador do Grêmio. Então ele vai dar bola ao chão para o time do Grêmio. Diogo Barbosa na frente ali do marcador. Camisa número 29. Opósito. Jogo parado. 14 do primeiro tempo. 1 a 0 ganha o Grêmio. É Libertadores. Cobrança de bola já feita. Ela vem para o time do Grêmio com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa no meio. Encontra ali. Matheus Henrique. Matheus Henrique tem se aproximando dele. O Pinares. Vai levando para o lado direito. A bola foi para o Pinares. Pinares com o Wanderson na frente. Com o Alisson pelo meio. Ainda a bola com o Pinares. Recua a jogada. Começa outra vez com o Paulo Miranda. Paulo Miranda no meio com o capitão Maicon. Maicon joga a bola outra vez para a Pinares. Domina pela ponta direita. Wanderson está lá. Tentando correr nas costas do Mendieta. Ganhou no alto. De cabeça. Desviou para dentro da área. Tirou parcialmente o Pina. Wanderson contiguiu. Recuperou. Girou. Bateu. Pela linha de fundo. E a bola desvia ainda no jogador da equipe. Do Iacucho indo pela linha de fundo. Rodrigo Oliveira. O Wanderson está afim de fazer o gol. É mais um chute do jogador na direção do gol do Cavalotti. Mas tinha muito zagueiro peruano na frente. De novo escanteio para o Grêmio. Um a zero. Tricolor em formação. Espaço luz. Sinal marcou nove e quarenta e cinco. Quinze do primeiro tempo. Grêmio na frente. Um a zero. E pressionando já para marcar o segundo. Disputa de bola na área. Pinares levantou. Tentativa do Paulo Miranda. Diego Souza bateu. Cavalotti. Salva a terceira. O Diego Souza segunda vez chegou tentando. Ainda não conseguiu botar para dentro, Rodrigo. Cruzamento fechado no segundo pau. Dentro da pequena área. O Diego Souza se esticou. Tentou pegar o Cavalotti no contrapé. Mas o Cavalotti estava ligado. Agora, ô manhã, chama atenção como o Ayacute gosta de sair jogando com passe curto. Em vez de dar balão, o goleiro bota a bola no chão e sai jogando. Mesmo com a pressão do Grêmio, um a zero, Grêmio informando. Grupo IESA é o Fernandito Diniz dos peruanos. Ah, quem sabe, quem sabe o seu fiore argentino, André Silva. Antes, eu só falar que eu estou na jornada, senão minha mulher pode achar que eu estou dando migué. Tem dezesseis minutos, mas eu estou aqui na arena, tá? Tá aí, é, tá acompanhando. Pode tomar um café. Tá acompanhando. Desde que eu trabalho no primeiro tempo, André. Pelo visto, tá acompanhando o ataque do Ayacute, não falou ainda porque o Ayacute não chega na guerra. Faz o que o Vanderlei tá fazendo, André, assim. Lê o jornal. É, boa. Vou ali bater um papo com ele, Guerrinha. Vamos nos ocupar, nós dois. Em Porto Alegre, nove e quarenta e seis, hora de se ligar no tempo e no placar. Libertadores da América, fase eliminatória, número dois. Grêmio um, Ayacute zero, dezesseis e quarenta do primeiro tempo, Bertoncelo. Também pela Copa Libertadores, rolando nesse momento Caracas e Júnior de Barranquilha, zero a zero. E zero a zero também para a Universidade Chile e São Lourenço. Deste confronto, sai o possível adversário do Santos no próximo mata-mata. Entregaram, entregaram, na saída de bola. Pinares roubou, o goleiro tá fora do gol. Pinares levantou, afasta aqui na completa Mendieta. O Rodrigo avisou que eles gostam de sair jogando. E agora pegaram ali o Matheus Henrique, o Ardiles, falta pro Grêmio. O tempo e placar é pra São José Industrial e implementa os agrícolas de alta performance no campo, Rodrigo Oliveira. O Ardiles perdeu a bola pro Matheus Henrique na tentativa de recuperar a posse. Pegou a perna do Matheus Henrique. Falta frontal contra o gol do Cavalotti. Um a zero, Grêmio. Informação, se crede, já tá barato, hein, Mano? Tá barato, tá barato, tá barato pro time peruano com apenas 17 minutos. O Grêmio fez um gol e já perdeu, no mínimo, três oportunidades claras pra fazer mais. E lembrando um aviso importante, em a rede de farmácias São João, disponibiliza os testes rápidos de antígeno para Covid-19. O teste do cotonete com resultado em 20 minutos. Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados. Previna-se maiores informações com nossos farmacêuticos. Testes para Covid é nas farmácias São João. Barreira fica na meia-lua da grande área. Cavalotti tá ali, aproveitando um tempinho de folga, que a bola tá parada. E agora ele orienta a Barreira pra se posicionar ali, tentar evitar o segundo gol. Diego Souza fez um sinal ali, que vai soltar a pancada. Ele e o Pinares. Apita o árbitro equatoriano. Foi Diego Souza pra cobrança, bateu. Defende o goleiro Cavalotti em dois tempos. Até nem foi tão difícil assim, né, Rodrigo? Chamou a atenção que o Cavalotti, ele em vez de fazer a ponte, como os goleiros fazem pra defender a bola, ele foi caminhando pra segurar. Tudo bem que a bola não foi tão forte, mas ainda assim se arriscou o Cavalotti de novo. Em vez de dar o balão, ele bota a bola no chão. Acho que não confia no balão. O goleiro 1x0 Grêmio informando o Grupo Iesa. Crack é quem dá o lançamento perfeito. E lançamento perfeito é o novo Bravo Premium Especial da Supra. Bravo! O alimento sem corantes artificiais para o seu cão. Domina Ferreirinha pelo lado esquerdo, passou pelo Ardiles, chega na marcação Salazar. Bola recuada pra Maicon. Maicon domina. O pôsito aperta, então ele recua pra David Brás. David Brás volta pra Vanderlei. Vanderlei com o pé. Como disse o Guerrinha, 19, ele não tocou com a mão na bola ainda. Apenas com o pé, para fazer a reposição. Como agora, pela terceira vez, Vanderlei recebendo do Paulo Miranda. Deslocando para o lado esquerdo, para David Brás. David Brás volta para Vanderlei. O time peruano agora sai um pouquinho para marcar mais em cima. Vanderlei devolve para David Brás, então este dá o chutão para o ataque. Ela vai na direção do Ferreira, perdeu pra Salazar. Na sequência, tentativa do pôsito. O pôsito contra Diogo Barbosa. A bola fica rente, a linha lateral não chegou a sair. David Brás, então, agora pra não se complicar, joga pra lateral. Lateral para o Ayacucho. Pegada. Calçados feitos pra você conquistar. O Grêmio quer conquistar a América pela quarta vez. A última em 2017. Campeão em 83. Bicampeão em 95. Tricampeão em 2017. Depois disso, chegou em duas semifinais. 2018 e 2019. Chegou às quartas de final em 2020. E o Ayacucho tenta chegar dentro da área agora. A bola tocada para Arce. Arce recua. Jogando a bola mais atrás para Beltran. Beltran para Kina. Kina sai da área. Arrisca de longe. Bola no meio do caminho. Desvia no David Brás. Vai saindo pela linha de fundo. Escanteio Ayacucho. Aí, André Silva. Olha o que fez o David Brás, hein? Uma bola que não tinha nenhum perigo. Ele transformou num escanteio. O Renato só olhou para ele. Ele levantou o Brás. Pediu desculpas. 1 a 0. O Grêmio Brás fez o gol. Informando lojas. Quero, quero. Iara Vita, linha de fertilizantes foliares da Iara. Use a tecnologia da Iara Fertilizantes para a nutrição da sua safra. Ardiles para cobrança de escanteio. 20 minutos e meio. Na bola aérea. Bola parada. É um perigo sempre. Ardiles. Levantou na área. Arce tentou. Passou por todo mundo. David Brás bate no chão e afasta o perigo de qualquer maneira. Lá atrás o Arisson tenta correr contra o marcador que é o Mendieta. Domina o Arisson na frente do Mendieta. Ajeitou para o Wanderson. Wanderson recuou para Pinares contra o ataque do Grêmio. Lá vai Pinares. Pinares tocando para Wanderson. Aberto pela ponta. Recuou para o Maicon. Chegou pela meia direita. Boa chegada do Grêmio. Maicon tentou por dentro para Ardiles. Ardiles lançou para o Wanderson. Condição legal de cavadinha para o meio da área. Deu impedimento o Bandeira. Deu impedimento o Bandeira. O senhor Andres Tola. Diga aí, Rodrigo Oliveira. Passe em profundidade pela ponta direita. Impedimento. O Diório vai dizer, mas duvidoso assinalado pelo assistente agora. É, a gente está vendo mais uma vez ali. E novamente havia a condição legal, né? Na hora do passe, a posição legal do jogador do Grêmio. Ele estava, talvez, meio corpo atrás do penúltimo defensor. Houve o erro do assistente nesse lance aí. Esse lance, um lance mais tranquilo do que o lance anterior do Alisson. Que realmente era um lance muito ajustado. E esse aí dava para acertar no campo. Ô, Maicon. Diga, Rodrigo. Se o Grêmio vai apertar, vai esticar a corda para agolhar. Se fizer mais uns dois ou três, entra todo mundo em férias amanhã. E vai a transição para Quito, hein? Leitura, não informação. Será? Será, hein? Um abraço para o cliente parceiro Thiago. Também para o Luiz Flak de Missal, no Paraná. Realizaram a compra de um vagão 8 mil e uma play na traseira da São José, na revenda no Triguaçu. Revenda amiga e parceira da São José Industrial. Chega o time do Ayacucho. Chegada ali do jogador que é o Pôsito. Tentando a bola para o Salazar. Ferreira recupera e afasta o perigo. Só que chutou em cima do companheiro. A bola sobrou para a batida. De fora ali na tentativa. Agora forte do time peruano. O Arce, o juiz, deu só tiro de meta, André. É, na confusão na frente da área. Ela ficou para o Pôsito. Que bateu, mas bateu na esquerda do Vanderlei. Tem um a zero o Grêmio informando, se crede. Dá uma saídinha mais o Ayacucho agora. Tenta chegar no ataque com o Ardiles. Recebendo a bola na frente ali do Pôsito. Corte do David Braz para a lateral. É, o time do Ayacucho agora quis sair um pouquinho para tentar incomodar um pouco o time do Grêmio. É bom lembrar que o gol qualificado, o gol fora de casa, é critério de desempate, né Bertoncelo? É isso mesmo. É isso mesmo. Esse gol fora, né? Que tem sim nos mata-matas da Libertadores. Tanto agora nas fases preliminares, como também nas oitavas, quartas e semifinais. Informação para a Unimed Porto Alegre, Manhago. É, só não tem na fase semifinal, na fase final, né? É, que é jogo único. É, que é jogo único. É isso. E antigamente também não tinha, né? É, verdade. Tínhamos dois jogos ainda, né? Verdade. E agora uma falta, uma falta dura em cima do jogador do Ayacucho. Vai possibilitar um levantamento para a área, André Silva. É, acertaram ali o capitão, né? O Ardiles. Foi o Diogo Barbosa que fez a falta. O Ardiles ajeita para realizar a cobrança. Vai tentar na bola aérea a equipe peruana na Informação Lojas Quero Quero. Lojas Quero Quero, desde 2012. A única rede de lojas do Brasil que garante. Seu produto sai de graça se a entrega atrasar. Pode confiar. Uma falta pelo lado direito, pertinho do banco de reservas do Grêmio ali. O Renato está perto ali do Ardiles. Ele tomou distância para cobrar. Levantamento, bola alta na área. Vanderlei saiu mal. Deu um tapinha. Está valendo tudo. Chega o Ayacucho. Não consegue a conclusão. O Arce perde a chance. O Ayacucho de empatá-lo numa saída atabalhoada de Vanderlei, que está reclamando. E vai levar amarelo, André. Olha, para mim, não houve absolutamente nada. Nada. O Vanderlei saiu. Foi muito mal do gol. E se chocou com o jogador da equipe do Ayacucho. Ele fica reclamando que o jogador teria feito um bloqueio na sua saída. E aí ele deu um tapa na bola na disputa ali com o camisa número 13, o zagueirão Beltran. E o Grêmio, por detalhe, não conseguiu levar um gol do Ayacucho, informando o Sicredi. Eu também não vi nada na imagem. O Vanderlei saiu mal, né? Ele saiu meio estabanado, deu um tapa na bola, mas não foi nem procurado pelo adversário. E ele chegou a levar amarelo, André? Até porque a imagem não ficou clara, mostrou o árbitro mexendo no bolso da cabeça, mas não mostrou. Não, mas só trovou. Só trovou, perfeito. Chegamos a 25. Vai o Grêmio, que há algum tempinho agora deu espaço. O Ayacucho chegou, o Grêmio pode dar o troco. Ferreirinha invadiu a área, apintou, tentou colocar o desvio na defesa. Veio o Wanderson, ajeitou para o Alisson, ajeitou ainda mais um pouquinho. Tem que chutar no gol. Não adianta esse tico-tico aí, Rodrigo Oliveira. O Grêmio tentou fazer bobinho com os zagueiros do Ayacucho dentro da grande área. Em vez de chutar, primeiro com o Ferreira, lá vem o Grêmio de novo. Um a zero, o Tricolor informando o Espaço Luz. Conectividade dentro e fora de casa. Claro, você merece o novo 25 minutos. Guerrinha, o Grêmio faz um a zero, perde outras chances. E aí, na bola parada, mostrou que é sempre um perigo. O Vanderlei saiu mal, Guerra. É, o Grêmio, na verdade, está treinando, entendeu? O Grêmio está fazendo um coletivo mais forte e tal. Teve chance já de estar ganhando essa altura do jogo por uns 3 a 0, né? O goleiro do Ayacucho fez duas, no mínimo duas defesas, cara a cara com o Diego Souza. E o Grêmio mostrou de novo um problema que tem, tanto com essa zaga, como com a zaga titular, que a bola alçada na sua área. O Grêmio não conseguiu resolver ainda esse problema, é um problema que precisa resolver. Agora, o jogo é muito desigual, né? Muito, muito, muito desigual. Se o Grêmio apertar, o Grêmio fizer valer, o Grêmio sai daqui hoje com o placar tranquilo, pode dar férias até para o segurança, não precisa de ninguém lá. Vai o time de transição, vai quem estiver vivo lá para a Quito, para o jogo da valsa. A diferença é enorme. De novo, o Grêmio tentava, mas Diego Souza estava impedido no lance. Apenas tiro de meta, ou na verdade, impedimento marcado na jogada que acabou virando tiro de meta. O Diego Souza acabou errando a conclusão para o gol, mesmo assim ele estava em posição irregular. E apareceu o Renato aí, André Silva, gesticulando bastante a beira do campo, porque certamente ele está querendo mais conclusões e aquela deixa que eu deixo ali dentro da área, ele não está gostando. E ele está falando muito, Mayag, eu estou olhando ele nesse momento, ele fala muito com os jogadores que estão no banco de reservas, com certeza conversando e dando algum tipo de orientação. Grupo IESA apresenta, festival do SUV Duster e Captur, pagamos até a FIP no seu Zado ou taxa zero, é só na IESA Renault. Bola com o time do Grêmio na sua defesa, com o David Braz, dando na frente para o Alisson, ele não domina, mas Maicon pega a sobra, toca para o Pinares, Pinares para o Ferreira, condição legal na cara do gol, driblou o goleiro, é só fazer, é só fazer, é só fazer, é só fazer, gol do Grêmio Ferreira! Ah, sacudiu a rede peruana de novo na Arena do Grêmio em Porto Alegre! Contra-ataque que começa num erro de domínio do Alisson, mas que Pinares dá o passe preciso na sobra para a Ferreira, condição legal e o caminho do Tetra! O primeiro degrau está sendo conquistado já no jogo de ida contra o fraco Ayacute do Peru, Ferreira Ferreirinha! Ele precisa ser titular e ele está mostrando que quer ser titular mais do que nunca! 2 a 0 Grêmio, 28 do primeiro tempo, Rodrigo Oliveira! Um gol com a cara do novo Grêmio, Pinares e Ferreira, dois novos titulares de Renato Portaluppi, buscando espaço na equipe, Pinares recebeu a bola e olha, num tapinha, num passe entre os zagueiros, conseguiu tirar a maior parte da defesa do Ayacute da jogada, o resto o Ferreira fez sozinho, com habilidade, invadiu a área, no drible, tirou o goleiro Cavalotti com o gol vazio, Ferreira, ele vai ser titular e o Grêmio vai golear, por enquanto, 2 a 0, Guerrinha! É uma bela jogada agora do Pinares, o Pinares encontrou Ferreira, Ferreira na velocidade ficou cara a cara com o goleiro, teve até o trabalho só de ultrapassar o goleiro do Ayacute, um gol vazio botou pra dentro. Olha, o Grêmio hoje tem a chance de fazer um placar, mas um placar que talvez possa ser o maior dessa Libertadores. 2 a 0 por enquanto, Bertoncela! É, o sétimo gol marcado pelo Ferreira, pelo Grêmio, seu segundo na temporada, o Grêmio com grande vantagem para a partida de volta na próxima terça-feira, pode perder por um gol que mesmo assim se classifica, e até por dois gols, desde que marque gols fora de casa. Conte com o Cicredi pra planejar seu amanhã, Cicredi, gente que coopera, cresce! Alisson, numa falta cavada pelo Ferreira, no bico da grande área, 30 minutos do primeiro tempo, na falta Alisson com a perna direita, Pinares foi ali, deu uma olhadinha na barreira só pra dar o migué pra enganar o goleiro, Alisson pra cobrança, partiu, bateu, desvia na barreira, Pinares pega a sobra e aí, chutou pra onde o nariz tava virado, meteu lá pra lateral, erro na cobrança de falta do time do Grêmio. Um desejo, um impulso, uma inspiração, Cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região. O sinal marcou nove e meia da noite, em Porto Alegre, hora de se ligar no tempo e no placar! Trinta minutos, primeiro tempo, Libertadores, tá começando dois mil e vinte e um pro Grêmio. Na maior competição da América, o tricolor tá ganhando do Ayacute do Peru, dois a zero, Bertoncelo. Na Liga dos Campeões, o PSG eliminou o Barcelona de Messi ao empatar em Paris pelo placar de um a um. E o Liverpool também confirmou classificação ao vencer o Leipzig por dois a zero. Tempo e placar é pra São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Guerrinha, fica difícil até, contra um adversário tão fraco, analisar a atuação, por exemplo, do Pinares ali no meio. O que que tá te parecendo, Guerrinha? Mas tá bem, tá bem, ele não é fominha, isso me agrada. Agora, o melhor jogador do Grêmio até agora, longe dos outros, é o Wanderson. Tá fazendo uma partida, tá aproveitando muito bem a oportunidade. Não tem a quem marcar, aparece toda hora... Alisson, pênalti! Alisson, pênalti! Derrubado dentro da área, passe por elevação do Ferreira. O juizão tava em cima do lance, os peruanos nem reclamam, Rodrigo. O pênalti ocorreu em cima do Alisson, depois de um tapinha do Ferreira, que foi por cima do camisa 15 do Ayacute, o Mendieta. O Mendieta tentou tomar a frente, não conseguiu, e pra evitar que o Alisson fizesse o gol, o Mendieta puxou escandalosamente a camiseta do Alisson. Pênalti! Diego Souza vai cobrar dois a zero, Grêmio, Grupo Iesa. É, pênalti bem marcado, e esse é o pênalti que merece, inclusive, a aplicação do cartão amarelo, porque o jogador da equipe do Ayacute, ele puxa a camisa por trás, ele abdica de jogar, ele não tem a disputa de bola. Então, esse lance é o lance deliberado, é o lance que deveria ter o cartão amarelo para o Mendieta, mas a arbitragem apenas marcou a infração e não mostrou a advertência. A opinião do Guerrinha para Estil, com você no campo e no jardim. Jory Vasconcelos de olho na arbitragem com Langiru, trinta e dois, o tanque pode fazer o primeiro dele em dois mil e vinte e um, na temporada, né, dois mil e vinte e um, Diego Souza, porque até domingo estávamos ainda com a temporada dois mil e vinte com o fim da Copa do Brasil. Diego Souza, trinta e dois minutos e quinze, primeiro tempo na arena em Porto Alegre, Grêmio dois, Ayacute o zero, pode já fazer o terceiro, Diego Souza. Arbitragem acerta os últimos detalhes do posicionamento dos jogadores fora da grande área, autoriza Aragon, pênalti para o Grêmio, cavalote no ganho do gol, Diego Souza vai trotando, vai devagarinho, vai acelerando, gol! Gol do Grêmio, Diego Souza sacudiu a rede do Ayacute de novo, vai sacudir muito hoje, vai sacudir muito o Grêmio na estreia da Libertadores. O tanque marca o primeiro dele na Libertadores, pênalti indefensável para Cavalote, Grêmio três, Ayacute o zero e é só trinta e um do primeiro tempo, Rodrigo Oliveira. Virou passeio e para administrar o jogo, para confirmar a vitória, Diego Souza, muita tranquilidade na cobrança do pênalti, bateu tão bem que o Diego Souza, ele deu uma parada para ver onde o goleiro Cavalote, para onde o goleiro Cavalote iria se jogar. E o Cavalote esperou e foi onde o Diego Souza tentou bater, só que o Diego Souza cobrou no ângulo direito, impossível de o Cavalote pegar, três a zero, é para fazer saldo, é para encaminhar em Porto Alegre, Guerrinha! É bem batido o pênalti, pênalti é aquele que bem batido é que entra, mas ele bateu lá na costura, o goleiro até adivinhou o canto, tudo, mas para pegar não dava. Três a zero, Bertoncelo, e já podem pensar em férias os jogadores do Grêmio. E Diego Souza, o artilheiro do Brasil na temporada passada com vinte e oito gols, marcou seu quadragésimo quinto gol com a camisa tricolor. Grêmio, três a zero, encaminha a classificação para o próximo mata-mata da fase preliminar da Libertadores, espera a União Espanhola do Chile ou Independente del Vale do Equador. Pensou Energia Solar, pensou Espaço Luz, a número um em Energia Solar do Rio Grande do Sul, espaçoluzenergia.com.br. Na Rede Gaúcha Sate, Rádio Aurora de Guaporé, Atlântica de Constantina, Atalaia de Campo Ereia, Aratiba de Aratiba, Araguaia de Brusque. Emissoras que com a Gaúcha integram a Rede Gaúcha Sate com o Grêmio na Libertadores. O Ayacucho chega, bola com o Ardiles, levanta na área, feigou no meio do caminho de novo o Vanderlei. Ô Vanderlei, até quanto o Ayacucho, tu quer fazer o torcedor gremista sofrer, André Silva. E aí perguntam por que ele perdeu a titularidade para o Paulo Vítor, né? Enfim, por isso que o Grêmio está atrás de goleiro. Grêmio três a zero, informando o Pão de Alho Santa Massa. Zé Peneus, vinte e cinco anos rodando com você. Álcool pronto, socorro, qualidade, carinho e segurança. Estamos no primeiro tempo aos trinta e cinco minutos e quinze. Grêmio três, Ayacucho zero. Bola com a equipe peruana, bola no meio com o Arce. Arce marcado pelo Maicon, falta do Maicon. Falta em cima do dezoito da equipe do Ayacucho, o Arce. Que não tem nada a ver, né? Com o grande Tique Arce. Um dos maiores laterais direitos da história do Grêmio, que era paraguaio e que aqui se destacou. Este aí é peruano e não joga absolutamente nada. Domina atrás Beltran, pelo time do Ayacucho, tentando a bola pelo meio. Ela vai na direção do Pôsito. Domina Pôsito, fez abertura para Salazar. Salazar veio buscar o jogo, recuando agora para Paukar. Paukar levanta a bola lá na frente, tentativa de cabeceio do jogador peruano. No lance ali o Sosa saiu do gol, Vanderlei, para fazer a defesa. Unimed, Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E o que está rolando aí pela Libertadores neste mesmo horário, além de Grêmio e Ayacucho, Bertoncelo? Temos o gol marcado pelo Caracas neste momento. Caracas 1, Júnior de Barranquilha 0 e também pela Libertadores. Primeiro tempo, arbitragem brasileira do Rafael Claus, Universidade de Chile e São Lourenço. Empate em 0 a 0. Deste confronto sai o possível adversário do Santos no próximo mata-mata da Libertadores. Informação, manha gol para a Unimed, Porto Alegre. Lembrando um aviso importante, a rede de farmácias São João disponibiliza os testes rápidos de antígeno para a Covid-19. O teste do cotonete. Com o resultado em 20 minutinhos. Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados, previna-se. Maiores informações com nossos farmacêuticos. Testes para Covid nas farmácias São João. Vai o Grêmio pela esquerda. Bola com o Diogo Barbosa, recebendo do Pinares, tocando por dentro para o Ferreirinha. Se livrou da marcação, foi puxado, Diogo. Foi muito puxado, o juizão não estava olhando para o lance, estava olhando lá para o gol. Faltou a visão periférica, Rodrigo Oliveira. Puxou a camiseta e fez uma obstrução também. O Ferreira deu um bom passe nas costas do Salazar. E o Salazar segurou o Diogo Barbosa para não deixar ele completar, para não deixar ele receber o passe do Ferreira. 3 a 0 o Grêmio informando o Clarô. O jogo pode mudar a qualquer hora, mas se você quer ter certeza de resultados e rações, supra. Linha avicultura na sua granja. Supra mais que produtos resultados. Arce vai na bola, Paulo Miranda recupera para o Grêmio. Desloca ali na direita para Wanderson. Wanderson dribla o Sousa, domina pela lateral direita. Toca curtinha, bola para Matheus Henrique. Vem buscar o jogo do Matheus Henrique, recuando para David Brás. Diga lá, Marcos Bertoncello. Na história do Grêmio na Libertadores, as maiores goleadas tricolores foram em 84, 6 a 1 para a Ula de Mérida da Venezuela. E o 5 a 0, diante do Palmeiras em 95 e diante do Serro Portenho em 2018. Informação para a Unimed Porto Alegre. Vamos torcer então para que o Grêmio faça pelo menos mais 3 gols, não sofra nenhum. E aí teremos um placar histórico do Grêmio na Libertadores se fizer 6 a 0. Domina ali Ferreira. Ferreira para Pinares. Pinares de primeira para Diogo Barbosa. Diogo Barbosa jogando para Diego Souza. E aí botou o Ferreirinha para correr. Lá vai o Ferreirinha. Veio rasgando o Salazar na recuperação. Na bola tocando para Beltran. Beltran na frente. Pôsito não domina. Perde para Diogo Barbosa. Ela vai para Maicon. Maicon joga no meio para Matheus Henrique. Matheus Henrique abriu na ponta para o Alisson. Vai passar o Wanderson. Alisson chegou no bico da grande área. Trouxe para o meio. Perna esquerda. Jogou para Diego Souza. Errado. Corta de qualquer maneira Salazar. Pegada. Calçados feitos para você conquistar. Iara. Fertilizantes que nutrem a agricultura do futuro. Trinta e oito e quarenta do primeiro tempo. Libertadores dois mil e vinte e um Grêmio Iaiacucho. Três a zero para o Grêmio neste primeiro tempo. Encaminhando vaga para a segunda fase eliminatória. E aí quando é que vai ser em Bertoncelo? Dia sete e dia quatorze de abril. Tem uma semana aí. Duas semanas de folga para o Grêmio se preparar para este mata-mata. Dia sete e dia quatorze de abril. Sendo que o segundo jogo será em Porto Alegre. Independentemente se enfrentar a União Espanhola ou Independente Del Valle. Diogo Barbosa tocando para o Alisson. Domina. Wanderson está livre. A bola foi para o Wanderson. Chegou na frente do marcador que é o Mendieta. Trabalhou com o Matheus Henrique. Recebeu de volta Wanderson. Ajeitou agora. No meio a bola vem do Diogo Barbosa. Mais atrás para o Alisson. Alisson sai ali de perto da grande área. Recua para Maicon. Maicon jogando a bola na ponta para o Matheus Henrique. Trabalhando com o Maicon. Recebendo de volta ainda Matheus Henrique. Ardiles aperta na marcação. Matheus sai para o lado errado. Decisão errada. Mais uma do Matheus Henrique na temporada. Ela vem para Ardiles. Ardiles para Arce. Contra-ataque do Ayacucho. Agora a marcação do Grêmio aperta com Paulo Miranda. Arce fica sem saber o que fazer. E dá um presente. Dá um presente para o time do Grêmio. Ela fica recuperada para Maicon. Maicon para Diogo Barbosa. Diogo Barbosa para David Brás. Um abraço para o cliente e parceiro Vilmar Lauerman. Que realizou a compra de uma carreta 6 mil da São José. Na cooperativa Itaipu da Serra. Lá da Serra Alta em Santa Catarina. Revenda amiga e parceira da São José Industrial. O tempo está chegando. No final do primeiro tempo. 40 minutos. 40 do primeiro tempo. 3 a 0. Grêmio em cima do Ayacucho. Bola com Pinares. Pinares para Diego Souza. Diego Souza fazendo a score ali. Marcado pelo zagueiro. Tento passe para o Ferreira. Da corta Salazar. Diego Souza foi atropelando. O tanque passou. O tanque passou. O tanque marcou. Gol. Do Grêmio. Diego Souza. Sacudiu a rede do Ayacucho de novo. Pela quarta vez em 40 minutos do primeiro tempo. O tanque agora foi levando de arrasto o que via pela frente. Passando por cima e botando no fundo da rede de cavalote. E aí foi para a câmera. Um ar de raiva. Diego Souza. Grêmio. 4 a 0 em cima do Ayacucho. O Grêmio precisa de férias. O que é necessário para entrar em férias? Tem que golear. Ah, tem que golear? Então vamos golear. É muito domínio do Grêmio sobre o Ayacucho. O Diego Souza foi lançado na entrada da grande área. Marcado por quatro jogadores. Diego Souza é um tanque. É muito forte. Usou o corpo para tirar a bola dos quatro defensores. Invadiu a grande área. E tocou na esquerda. Na saída do goleiro Cavalote. 4 a 0 o Grêmio. Já dá para entrar em férias. Vai mistão e transição no Peru. No Equador, na verdade, Guerra. Era coletivo. Virou rachão, né? 4 a 0. Vai mais. Vai mais. É só apertar que vai mais. A diferença é essa mesmo. Agora foi um gol legal do Diego Souza, né? Que acreditou sempre. Foi levando adiante. Chegou na frente do goleiro. E tirou do goleiro num toque sutil. Num toque bem dado. 4 a 0. Mas, por enquanto, por enquanto ainda é pouco. O Grêmio encontrou um adversário. Olha, um adversário que é o adversário dos sonhos de qualquer time de futebol. 4 a 0, Bertoncelo. E Diego Souza já tem 46 gols marcados com a camisa Tricolor. Já é seu sexto gol pelo Grêmio em Libertadores. 4 a 0. O Tricolor encaminha a classificação para o próximo mata-mata da fase preliminar da Libertadores. E aguarda a União Espanhola do Chile ou o Independiente Del Valle do Equador. Lojas Quero Quero. Desde 2012, a única rede de lojas do Brasil que garante. Seu produto sai de graça se a entrega atrasar. Pode confiar. Uma falta para o Ayacute aos 43 do primeiro tempo. Agora, pelo lado direito, do lado da grande área. Uma falta cometida pelo Ferreira. Tá na bola ali o jogador Ardiles. Também o Pôsito. Autoriza a arbitragem. A cobrança foi direta. Palma, Vanderlei. Pra não se complicar, fez uma defesa segura. Olha aí, André. Quem bateu foi o Mendieta. O lateral esquerdo bateu direto para o gol. Vanderlei deu um tapa na bola. Escanteio. Ardiles faz a cobrança. 4 a 0, Grêmio. Conectividade dentro e fora de casa. Claro, você merece o novo. Ardiles na cobrança de escanteio. Finalzinho de um primeiro tempo na arena. 4 a 0. Ganha o Grêmio. Em cima do fraco Ayacútil do Peru. Autoriza a arbitragem. Ardiles levantou na área. David Braz vai lá em cima para tirar de cabeça. A sobra ainda é ali do Mendieta. Ele recua tocando para o Salazar. Salazar no balanço defensivo. Dá o chutão para o ataque. Vai o ar. Se corta David Braz mais uma vez. A sobra do Ferreira. Escapou da falta. Tocou a bola mais atrás para Matheus Henrique. Matheus Henrique abriu lá na ponta direita para Alisson. Alisson pode puxar o contra-ataque. Vai na jogada ali pertinho dele. O Maicon por dentro tem o Vanderson. Tem o Diego Souza também. A bola foi para o Maicon. Maicon está aberto na ponta. Jogou ali na entrada da área para Pinares. Pinares tentou jogar individual. Ficou difícil. Não passa pelo Beltran que está afastando o perigo dali. Em Porto Alegre 10 e 14 da noite. Hora de se ligar no tempo e no placar. 44 para São José Industrial. Equipamentos agrícolas de alta performance no campo. Grêmio 4. Ayacútil 0. E é só o primeiro tempo. E o Botafogo ampliou na Copa do Brasil. Matheus Babi no radar do Grêmio. Amplia. Agora Motoclube do Maranhão 0. Botafogo 2. Botafogo se classificando. Grupo IESA apresenta Festival do SUV. Duster e Captur pagamos até a FIP no seu usado. Ou taxa 0. É só na IESA Renault. O Grêmio pela direita. Já já teremos aí o acréscimo do primeiro tempo. Se é que teremos acréscimo. Sinalizado pelo senhor Augusto Aragon. Dominando Maicon. Maicon para Ferreira. Ferreira de primeira para Maicon. Maicon um pouquinho mais atrás para Diogo Barbosa. Volta para o Ferreira. Ferreira vem quase aqui no campo de defesa. Pegar a bola. Tocar para Paulo Miranda. Paulo Miranda para David Braz. David Braz para Vanderson. 10 e 15. Está marcando o sinal. 45 de bola rolando. 45 no primeiro tempo. Bola com Pinares. Pinares para Vanderson. Vanderson com Alisson. Chegou o Vanderson. Tentou passe pelo meio. Aparece para fazer o corte. Tirando dali de qualquer maneira o jogador Sousa. Apareceu a placa ali. Mais dois. Vamos até 47 no primeiro tempo. De Grêmio 4. A Iacute o zero. Conte com o Sicredi. Para planejar o seu amanhã. Sicredi. Gente que coopera. Cresce. O futebol da Gaúcha tem no fim de semana. Gaúcha. O Grêmio contra o Esportivo. No sábado 6 da tarde. Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. No domingo 4 da tarde. Inter e Ipiranga. É a quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Para o Grêmio. Apenas a segunda partida. O Grêmio que tem dois jogos por fazer ainda no Gauchão. Que ficaram para trás em função das finais da Copa do Brasil. Grêmio e Caxias. No estádio Centenar em Caxias do Sul. Grêmio e São José no Paço da Areia. Bola com o Pinares. Tentando passe para o Vanderson. Um corte feito por Mendieta. Mendieta está tocando para Ardiles. No centro do gramado. Ardiles joga a bola agora na direção ali do Palkar. Palkar chega. Marcado pelo Maicon. Abriu bola para Pôsito. Pôsito contra o marcador que é Diogo Barbosa. Devolve bola para Palkar. Maicon vai atrás. O Palkar tem espaço para avançar pela ponta direita. Parou no meio. Ajeitou a bola para Arce. Arce volta lá atrás do zagueiro Beltran. 46 minutos e 15. Últimos 45 segundos de bola rolando no primeiro tempo. O Grêmio 4 a Iacute. O primeiro tempo. Tentativa do Beltran. Passe errado. Não doeu. O Arce a bola fica tranquilamente dominada pelo Vanderson Bertoncelo. A última vez que o Grêmio marcou quatro gols no primeiro tempo foi na goleada pelo Campeonato Brasileiro de 2019. 6 a 1 para cima do Havaí. Naquele primeiro tempo da partida, também em casa, Tardelli, David Brás, Luan e Luciano viraram o placar com 4 a 0 no intervalo. Informação para a Unimed Porto Alegre. E agora tem uma coisa também, né? Certamente o Grêmio vai tirar o pé no segundo tempo. Então para não tirar o pé, que bote cinco garotos aí para jogar, né? Cinco garotos que aí a gurizada vai querer mostrar serviço para ampliar esse placar em cima do Iacute. Diogo Barbosa para Diego Souza. Tentou para Ferreira de primeiro. Errou o passe. Salazar corta e não há tempo para mais nada. Ergue o braço Augusto Aragão do Equador. O primeiro tempo da Libertadores 2021 do Grêmio termina muito bom. 4 a 0 para cima do Iacute. O fraco time peruano não resiste ao Grêmio nesse primeiro tempo. E a classificação para a próxima etapa está muito bem encaminhada e ainda temos mais 45 minutos para jogar. Vem aí bola parada no futebol da Gaúcha. O comando é de Dior e Vasconcelos. Com a parceria de álcool pronto-socorro, qualidade, carinho e segurança. E Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Olha esse recado da Zé Pneus. Revenda Oficial Goodyear tem uma oferta especial para você. Pneu Goodyear, aro 13 e Ed Touring por R$ 262,90. Eu vou repetir. R$ 262,90. Isso mesmo é só R$ 262,90 a unidade. A oferta é limitada a 4 pneus por cliente e com montagem gratuita na loja. Promoção válida até 31 de março ou enquanto durarem os estoques. Zé Pneus, Ialco, pronto-socorro e o bola parada. Agora, Rodrigo Oliveira e André Silva, imagino, foi uma saída de campo tranquila, né? Porque 4x0 no primeiro tempo está de ótimo tamanho. Muito tranquila. O último a sair agora foi o Vanderlei, conversando ali com o Vitor Ferraz. Os jogadores do Grêmio todos já no vestiário, assim como os do Ayacute depois deste 4x0. Dois do Diego Souza, um do David Braz, um do Ferreira e duas assistências do Pinares. Parece um jogo de Libertadores na altitude, em que o Grêmio está acostumado a jogar acima do nível do mar e o Ayacute seria o time visitante desacostumado. Me passou essa impressão também na saída do campo, na saída de campo, os jogadores do Ayacute cansados. É o primeiro jogo oficial do time na temporada. Se mantiveram o 4x0, Bertoncelo. O que o Grêmio precisa fazer no jogo de volta, hein? É, ele pode perder por 3 gols e até por 4 gols, desde que marque gols. Tá, Diori, deu, né? O Grêmio 4x0 e caminhou sua classificação para a próxima fase. Na próxima terça-feira, em Quito, apenas cumpre tabela. E aí fica esperando, União Espanhola do Chile ou Independiente Del Valle do Equador. Na primeira partida entre eles ontem, a União Espanhola venceu por 1x0 e está em vantagem. Agora, Diori, independentemente de quem passar, União Espanhola ou Del Valle, o que vale para o próximo mata-mata, em termos de mando de campo, é o ranking. E com isso, o Grêmio, muito bem posicionado no ranking da Comebol, vai decidir o segundo jogo em Porto Alegre. É, daqui a pouco a gente vai projetar com o Bertoncelo quem podem ser os adversários do Grêmio nessa próxima etapa, porque, convenhamos, 4x0 é uma vantagem gigantesca. Tem todo o segundo tempo pela frente. A tendência é que tudo se encaminhe nesse sentido. E até aproveito para perguntar para o Guerrinha. Tá pelado essa coruja, né, Guerrinha? Ah, tá. Se o Grêmio tirar o pé no segundo tempo, faz mais um ou dois gols. Se tirar o pé. Mas o Grêmio não tem culpa de nada. O que apresentaram para ele foi esse adversário aí. Então, tá fazendo o que tem que fazer. É fraco, é? Como é que tu respeita um adversário fraco? Fazendo o máximo de gols que tu pode fazer. 4x0, poderia estar 6 já, 6 ou 7. O time do Ayacucho, além de muito fraco, fragilíssimo, né? Ele ainda é ingênuo. É um time que raramente comete faltas. É um time que não valoriza a bola, que não tenta, pelo menos, né? Porque não tem capacidade. Tá pelado a coruja? A coruja tá completamente pelado. A dúvida é o seguinte, termina 5, 6 ou 7. É por aí. Bola parada no intervalo do futebol da Gaúcha. Grêmio 4x0 em cima do Ayacucho no primeiro tempo. Pode ficar tranquilo. Com o Palavra Lojas Quero Quero, o seu produto sai de graça sem entrega atrasar. Pegada, calçados feitos pra você conquistar. Unimed Porto Alegre cuidar de você e seu plano. Langiru alimentando gerações. Conte com o Sicrede para planejar o seu amanhã. Sicrede, gente que coopera, cresce. Estil com você no campo e no jardim. E aí, conferindo com o Bertoncelo, o que mais rolou na Libertadores nesta quarta-feira, Bertoncelo? Bom, a gente tá com a outra partida que também é de interesse de um brasileiro. É verdade que o Santos ontem venceu o Deportivo Lara, mas não venceu com resultado elástico. Foi apenas 2x1. Mas joga pelo empate para se classificar na Venezuela. Esse jogo até, Diori, se o Santos passar, ele pega a Universidade Chile ou São Lourenço. Por enquanto, placar fechado entre eles. Placar de 0x0 em Santiago. O Santos passando pega o vencedor deste confronto. Também pela Libertadores, o Caracas vai vencendo o Júnior de Barranquilha por 1x0. E o Libertadores, mais cedo no Equador, venceu a Universidade Católica do Equador por 1x0. Até para dar uma ideia, o Grêmio pega quem se passar, Bertoncelo? União Espanhola do Chile ou Independiente Del Valle do Equador. O União Espanhola que tem o Palácios, um atacante de 20 anos que é atentado pelo Inter. E o Del Valle, que foi campeão da Sul-Americana e é o ex-clube do Miguel Ángel Ramírez. Supra mais que produtos, resultados. Grupo IESA, vamos juntos. Conectividade dentro e fora de casa, claro, você merece o novo. E pensou em energia solar? Pensou em espaço luz. A número 1 em energia solar do RS. EspaçoLuzEnergia.com.br O Bola Parada que é sempre de álcool pronto-socorro. Qualidade, carinho e segurança. E Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Conferindo agora os destaques do Jornalismo Geral com Ramon Nunes. Boa noite, Ramon. Boa noite, Diori. Boa noite a todos. Diori, o Governo do Estado confirmou hoje que fechou uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre para abrir 50 leitos de enfermaria para tratamento da Covid-19 no espaço do segundo andar do Sanatório Partenon, na Zona Leste da capital. Os profissionais que vão trabalhar por lá serão da Prefeitura. Lembrando que o Rio Grande do Sul tinha hoje à tarde 5.160 pacientes internados em leitos de enfermaria com Covid. Sobre leitos de UTI, também foi anunciado hoje a abertura de mais 10 leitos no Hospital de Santo Antônio da Patrulha, mas ainda sem uma data precisa. Hoje à tarde o Estado tinha ao menos 2.327 pacientes com Covid em leitos intensivos. Lembrando, Diori, que pela primeira vez o Brasil passou a marca de 2.000 registros de mortes por Covid-19 em 24 horas. Foram 2.286 óbitos confirmados. Valeu, Ramon Nunes e espaço aberto para qualquer nova informação do Departamento de Jornalismo Geral. Bola parada, álcool pronto-socorro, qualidade, carinho e segurança. Eu vou repetir aqui a oferta da Zé Pneus, hein? A Zé Pneus Revenda Oficial Goodyear tem uma oferta especial para você. Pneus Goodyear Aro 13 Edge Touring por apenas R$ 262,90. Isso mesmo, somente a R$ 262,90 a unidade. A oferta é limitada a 4 pneus por cliente e com montagem gratuita na loja. Promoção válida até 31 de março ou enquanto durarem os estoques. Zé Pneus, 25 anos rodando com você, agora são 10 horas e 24 minutos. Prepara aí, Bertoncelo, os recados do torcedor aqui no Bola Parada para a gente saber o que o torcedor gremista está achando desse desempenho da equipe gremista. Eu já quero começar a tratar com o Guerrinha de algumas questões que a gente precisa fazer todas as ressalvas diante de um adversário que é muito frágil, que é o Ayacucho. Mas ao mesmo tempo, Guerrinha, com o Grêmio que tem algumas novidades que já eram pedidas pelo torcedor e que já vinham pedindo passagem de alguma forma. O Pinares é um nome, entra no lugar de Jean-Pierre, não podia jogar a Copa do Brasil, agora pode. E, obviamente, teve um bom desempenho nesse primeiro tempo. O mesmo vale para o Ferreira, Guerrinha. Que tal esses dois jogadores, guardadas as proporções aí do adversário? Foram bem, deram conta do recado. Ferreirinha, de novo, incisivo. Quando pega a bola, na maioria das vezes, tenta partir para um contra um. É um jogador que tem habilidade, tem velocidade, aproveitando bem. O Pinares, acima de tudo, mostrou que não é aquele jogador fominha, né? Porque, geralmente, quem está no banco e entra, quer mostrar serviço. E nada melhor do que mostrar serviço numa chance que ele teve para fazer o primeiro gol. E ele preferiu o quê? Preferiu estar no meio da área, onde ele viu companheiros seus desmarcados, livres, que era só botar para dentro. E isso é que um armador faz. E ele fez muito bem. Os dois foram muito bem. Junto com o lateral direito, o Wanderson, né? Que não tem a quem marcar. E a gente hoje já sabe de uma coisa. Ele é bom apoiador. Eu não posso dizer nada ainda sobre marcação. Porque ele não tem a quem marcar. Mas ele se apresenta. Ele faz ultrapassagem. Ele joga com a bola no chão. Procura sempre um companheiro bem colocado. Enfim, está dando conta do recado também. E se firmando para virar titular absoluto nesse time do Grêmio. André Silva está até trazendo uma informação que a gente tratou ali na primeira etapa em relação ao pênalti. Eu falei na hora, né, André? Que merecia cartão amarelo o Mendieta por ter abdicado de jogar, de disputar a bola, porque ele dá um puxão na camisa. E a imagem da transmissão da televisão que tem os direitos da Libertadores acabou não pegando esse detalhe aí, né? E aí o site da Comebol. E na hora no campo aqui, Dior, também vou te dizer que não me pareceu. Me pareceu muito mais a conversa. Eu fiquei também procurando quem bateria. Mas a Comebol confirma, através do seu site oficial, de que houve sim o cartão para o lateral esquerdo do Mendieta. Mendieta, né, no lance da penalidade máxima que depois o Diego Souza converteu no terceiro gol do Grêmio. Muito bem. Foi uma decisão acertada da arbitragem, uma decisão correta do Augusto Aragon, que é árbitro equatoriano, que está apitando essa partida do Grêmio, porque realmente o Mendieta, na hora do desespero ali, deu um puxão grotesco na camiseta do Alisson, impedindo o jogador de poder disputar a bola. Um puxão por trás, cartão amarelo bem aplicado. Bom, Bertoncelo, recados do torcedor, depois da derrota para o Palmeiras, da perda do título da Copa do Brasil, o Grêmio começando 2021 com uma decisão contra um adversário muito inferior, mas com novidades. O que o torcedor está achando, Bertoncelo? O pessoal está gostando. Está gostando bastante. Está gostando principalmente do Pinares. Pelo super aplicativo de GZH, o Guilherme, ele fala assim, O Pinares crava a titularidade no time do Grêmio após essa atuação no primeiro tempo, ou ainda tem que provar? A mensagem do Guilherme. Eu aproveito antes do Guilherme falar mais sobre o Pinares. O Gilton Roberto manda pelo aplicativo se o Renato poderia fazer um teste do Guilherme Azevedo no lugar do Alisson. E o Lucas, ele fala assim, O Grêmio pode pensar em jogar com um time misto no próximo jogo em Quito? É o Lucas que manda a mensagem. Então, o Lucas, o Guilherme e o Gilton, recados pelo super aplicativo. Não, eu acho que com um time misto, não. Um time reserva. Um misto é demais. O adversário, o adversário é risível, entendeu? Por isso que eu não quero me apurar sobre o Pinares, que faz um bom primeiro tempo, faz tudo que um armador tem que fazer, mas vamos esperar para ver o Pinares num teste mais forte, num teste que ele tenha que fazer mais força do que ele está fazendo hoje. Agora, ele faz um bom primeiro tempo, sim. Só que tem uma coisa. Vamos devagar com o Andor. Hoje, quem entrasse e jogasse mal contra esse time aí, ficava automaticamente punido para entrar no time do Grêmio nos próximos dez jogos. Ah, mas é... Não, não, não. Não estou desmerecendo o Grêmio. Pelo contrário, estou enaltecendo o Grêmio. O Grêmio está fazendo o que tem que fazer. Pegou um adversário que joga bulhufas, não joga coisa nenhuma, entendeu? Tem que fazer cinco, seis, sete. É isso aí mesmo. O Grêmio é muito melhor. Então, o Grêmio está fazendo o que tem que ser feito. Agora, para definir... Esse jogo serve para definir coisas para o futuro? Não, não serve. Serve para isso aí que o Grêmio está fazendo. Fazer quatro, liquidar o assunto. Vai fazer mais no segundo tempo. E dar férias para os seus jogadores. Bola parada aqui no intervalo do futebol da Gaúcha. Intervalo de jogo Grêmio 4x0 no Ayacucho. David Brás, Diego Souza duas vezes e Ferreira, os gols da equipe gremista. Vamos colocar mais algumas mensagens para aproveitar e colocar audiência para falar, audiência para participar e interagir aqui com a gente, Bertoncelo. Vamos lá, o Gabriel Feijó manda pelo super aplicativo de GZH, Pinário jogando muito, os gols saíram sempre dos pés dele. A mensagem do Eduardo Saraiva, uma questão para o Guerrinha, uma questão tática aqui. Guerra, mesmo contra um time fraco e a vitória tranquila, não se vê uma evolução tão grande taticamente. A mensagem que manda o Eduardo Saraiva pelo aplicativo, Guerra. Não, o Grêmio tem uma coisa que está acontecendo com ele hoje, muito é verdade pela qualidade do adversário, que há algum tempo não acontecia. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio tem a bola, eu nem sei a posse de bola, mas ela é absurda. E o Grêmio não vinha fazendo isso, o Grêmio vinha tendo dificuldades para ter a bola, estava correndo muito atrás dos adversários. Então, esse é um detalhe favorável, o Grêmio começa de novo a gostar da bola nesse jogo. Ah, mas o adversário é fraco. É, é fraco sim. Agora, é contra, é nesses jogos contra adversários fracos, que tu tem que mostrar tua força. É o que o Grêmio está fazendo. Méritos para o Grêmio. Eu ficaria muito preocupado se contra esse adversário, que é horroroso, o Grêmio terminasse o primeiro tempo ganhando por 1x0 sem criar chance. Não, o Grêmio está fazendo o que tem que fazer. Fez 4, poderia ter feito 7. É isso aí, né, Guerrinha? Tem que fazer 4 e pressionar, né? Tem que fazer 4 e agredir o adversário, não é? Claro, claro. É isso aí. Vai mudar o Grêmio, André? Não, o Ayacuch. Ah. Atenção, vem dois reforços, não é? Ah, esse é o tipo do jogo que o jogador do Grêmio chega no vestiário, no intervalo, e o Renato pergunta, tá todo mundo bem? Professor, tamo muito bem. Ninguém quer sair, como é que vai querer sair numa mão com açúcar dele? Pô, Guerra, e o que o técnico do Ayacucho diz pro jogador que vai entrar? Uma curiosidade. Fiquem tranquilos que faltam só 12 horas pra nós embarcar. Vai entrar o número 14, que é um atacante, o Regalado, Regalado 14, que é um atacante, e vai entrar um jogador de meio campo, o volante AOC, camisa número 21. São os... Regalado tá recebendo um presente pra entrar nesse jogo. Tá entrando com os olhos bem abertos, né? Inclusive. Ah, é verdade. Não, mas é um presente mesmo, parece mentira, é um presente, porque ele não vai tocar na bola, né? Não vai precisar fazer nada. Só que não vai ver o jogo sentado, vai ver o jogo de pé, né, Guilherme? É, não, o Wanderlei podia mandar comprar o jornal, né? Tamo, o Grêmio vai fazer uma troca, assim, ó, Cortez no Diogo Barbosa. Diogo Barbosa pediu um atendimento ali na lateral do campo e algum problema muscular. E sai no Yakut, o 29 pósito, pra entrar o 14, o Regalado. Aí eu já falo sobre a situação do Diogo Barbosa, que eu tava observando ele aqui. E se o cara subisse a plaquinha pra ver quem é que saiu pra entrar o outro ali, ficaria bom, porque ele levantou o 29 pro 14, mas não levantou pro 21, né? E aí o professor ali, o Alex Carras, me complicou a vida, ele tá atrapalhado com a placa. Como ele se atrapalha com essas placas, já era uma coisa impressionante. É, as placas são complicadas, eles colam as placas ali. É, só, ele botou a do Diogo Barbosa no Cortez, mas faltou a outra. É, e os times já estão no gramado, né, André? Daqui a pouco já vai começar o segundo tempo. Tá todo mundo pronto ali, né? É, sim, tudo pronto. Tudo pronto. Então deixa eu agradecer aqui, Manhago, em nome de álcool, pronto-socorro, qualidade, carinho e segurança. E Zé Pneus, 25 anos rodando com você, por mais um ano de audiência, de liderança, mais um ano de carinho, de sintonia dos nossos ouvintes. Muito obrigado em nome dos nossos parceiros aqui do Bola Parada, pela sintonia, pelo carinho, pelo prestígio. Seis anos, a Rádio Gaúcha como rádio líder, Manhago. Apeta o árbitro Augusto Aragão, bola rolando pro segundo tempo. Entrou o Aok, que vai dar uma temperada no jogo, né, André Silva? Isso, entrou o Aok ali, que é japonês, né? Enfim, descendente ao menos, né? O Tony Aok, número 21, no lugar do pau, o Karatê, transmissão de TV, mostrou, mas o árbitro esqueceu na plaquinha. O pósito, 29, saiu pra entrar o 14, o regalado, e o Cortez no Diogo Barbosa. Você tava olhando o Diogo Barbosa, e ele tava pedindo atendimento médico ali pro doutor Rabaldo. Massageou a coxa, enfim. E daqui a um pouco ele saiu, e o Cortez se ergueu do banco pra entrar, então, algum problema muscular no Diogo. Chegou a voltar, então, pro segundo tempo, o Diogo. E aí decidiu, né, pela saída dele após esse atendimento. Esse time aí é tudo japonês. Um desejo, um impulso, uma inspiração cooperativa. Langiru, 65 anos desenvolvendo a região. Primeiros segundos de bola rolando no segundo tempo. O Grêmio 4 a 0 em cima do Ayacucho do Peru. Libertadores da América, 2021, fase eliminatória número 2. Na primeira fase foram seis times, três confrontos. Agora são 16 times, oito confrontos. Depois teremos mais uma fase eliminatória ainda com oito times em quatro confrontos. E o Grêmio vai, Wanderson recebeu pela direita, cruzou a bola pra trás. Tira no meio do caminho ali o Aoki. Joga a bola pra ponta, ela volta pra domínio do Diego Souza. Diego Souza recuou para o Alisson na entrada da área, tentou jogar de individual. Não é o que ele sabe fazer muito. Perdeu a bola para o time do Ayacucho. Ela vai agora para o domínio de Firpo. Firpo saindo pelo lado esquerdo. Marcação aperta ali, ele toca pra Sousa. Sousa recua para Mendieta. Mendieta na frente do Alisson, passa a bola outra vez para o Firpo. Levando agora o time do Ayacucho para o campo de ataque. Toque feito para Sousa. Sousa tentou na frente com o Arce. Boa troca de passes do Ayacucho. Lá vai o Arce, grandalhão, perna esquerda na bola. Tentou o passe na frente, desviou a defesa. Paulo Miranda chega pra tirar de qualquer maneira. Ela volta para domínio do Firpo. Acaba se atrapalhando, perdeu pra Alisson. Alisson para Pinares. Pinares consegue escapar da marcação. Tocou pro Alisson e escapou da falta. Tá entrando o Ferreira. Vai tentar o lançamento. O Alisson demorou um pouquinho. Agora sim, passou a bola pra Cortez. Cortez avança pelo lado esquerdo. Cheio de gás o Cortez. Domina e recua. Recua a bola pra Alisson. Alisson pra Maicon no meio. Maicon domina. Marcado ali pelo Firpo. Abriu a bola na ponta pro Cortez. Condição legal. Cortez voltou pro Maicon no bico da grande área. Marcado de perto ali pelo jogador da equipe peruana, que é o Ayoc. Ainda a bola dominada pelo Maicon. Maicon tentou pra Diego Souza. Passou por ele. Caiu pra Pinares. De frente pro gol. Tentou o drible. Ainda Pinares muito marcado. Tira a defesa com Beltran. Prendeu demais e não chutou no gol o time do Grêmio, André. É, o Pinares confiou na habilidade, né? Foi fazendo fila um, dois. Aí parou no terceiro. O Grêmio quatro a zero com tranquilidade. Informando lojas quero, quero. Estil, com você no campo e no jardim. Rede Gauchassati, Rádio Serro Azul de Serro Largo, Sérgio de Nome Toque, Celeste de Sinop. CBS de Ibirubá, Catarinense de Joaçaba. Tentativa na frente do time do Ayacucho. Ela sobra pra Regalado. Regalado tentou, passe, errou. Ferreirinha aparece ajudando a defesa. Recua agora, tocando bola mais atrás pra David Braz. David Braz pra Maicon. Maicon inverte o jogo. Da esquerda pra direita encontra Wanderson completamente livre. São três minutos do segundo tempo. Grêmio quatro a zero. O Renato fez apenas uma mexida por questão médica. Sacando o Diogo Barbosa e colocando o Cortez. Vamos ver se ele vai usar mais garotos que estão no banco de reservas. É esperando uma oportunidade. Jogo melhor pra ter oportunidade que esse não vai ter, hein? Bola pro Alisson. Dominando pro Wanderson na frente. Passou pelo Mendieta. Tocou nas costas do Diego Souza. Errou o corte feito pelo Firpo. Firpo tocando a bola para o Arce. Arce para a Ardiles. Ardiles marcado pelo Maicon. Joga a bola lá na ponta direita para Salazar. Completamente livre. Salazar tem espaço para avançar. O Cortez fica na marcação. A distância. Bola tocada pra Arce. Arce contra David Brás. Escapou do David Brás. Vem também o Pinares. A bola então é recuada para a Oc. A Oc para a Ardiles. Ardiles dominando. Abrindo na esquerda para a Mendieta. Mendieta se apresenta. Tem o Souza mais aberto. Ainda a bola com o Mendieta. Fez o toque pro meio da área. Atira de qualquer maneira a Cortez afastando o perigo dali. Jogando a bola pra frente de qualquer maneira. Pensou Energia Solar. Pensou Espaço Luz. A número um em Energia Solar do Rio Grande do Sul. Acesse espaçoluzenergia.com.br. Chegamos a quatro do segundo tempo. Matheus Henrique com a bola. Toque feito nas costas do Pinares. Erro do Matheus Henrique. Mardiles recupera. Joga a bola na direção ali do Souza. Souza tenta puxar contra-ataque jogando pra Arce. Arce tentou passar pelo David Brás. Que travou na bola. Limpo o autor do primeiro gol da Libertadores para o time do Grêmio. David Brás. Fazendo corte para Pinares. Pinares para Alisson. Alisson para Diego Souza. Saiu lá da frente da área. Abriu na ponta direita Diego Souza. Mas vai caminhando porque ninguém se apresenta. O time peruano marca a distância. Então Diego Souza recua para Vanderson que está recuando para Paulo Miranda. Farofa Santa Massa. Um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. Libertadores que volta para o Grêmio. Terça-feira da próxima semana. Já tem horário definido desse jogo lá em Quito, Bertoncelo? Por enquanto marcado para nove e meia. Para nove e meia da próxima terça-feira. Lá em Quito no Equador. No estádio Olímpico de Atarrualpa, Ayacucho e Grêmio. Ferreira tentando fazer ali a fila. Parou no primeiro que foi o Beltran. Recupera para o time do Ayacucho. Bola com o Beltran. Beltran tocando para Ardiles. Ardiles recuando para Salazar. Salazar no meio para o Arce. Arce tenta o toque de primeira. Dá um presente para o Ferreira. Recuperação do Ferreirinha. Levou para o fundo. Passou pelo primeiro. E invadiu a área. Chegou o Ferreirinha. Tocou para trás. Errado o Ferreirinha. Recupera na sequência. Divide. Sobrou para o Maicon. Maicon para Cortez. Cortez para o Maicon. Foi no fundo o Cortez. Bola para ele. Chegou inteiro. Cruzou no meio da área. Pintou mais um. O Diego Souza bateu em cima do Mendieta. Vem o Wanderson. Tanta cruzar. Corte feito por Souza. Que recupera para o time do Ayacucho. Parte para o contra-ataque. Ela vai. Souza. Matheus Henrique vem na marcação. Ele toca a bola no meio para o Firpo. O Firpo ajeitando para o Ardiles. Ardiles vai dar agora uma valorizada no tempo. E espera ali o time do Peru. Se ajeitar no gramado. Prende a bola na frente do jogador. O Maicon recua tocando a bola mais atrás. Ela vai para o domínio do Kina. Kina jogando na direção do Aoki. Aoki na frente. Jogando para o Souza. Souza para a Ardiles. Ardiles tocando no meio com o Firpo. O Firpo outra vez com o Souza. Souza faz a abertura na esquerda. Ela vem para o domínio de Mendieta. Mendieta deixando para Arce. Arce para a Souza. Toca a bola o time do Peru. O time do Ayacucho que vai levando 4 a 0. 4 a 0 na arena. Placar no primeiro tempo. O Grêmio no segundo tempo. Tentando a marcação. A ampliação do seu placar. A bola vem dominada agora outra vez pelo jogador Arce. Arce para a Souza. Souza tenta passar pelo Wanderson. O Ardiles dobra na marcação. Souza faz a abertura para a chegada boa do Firpo. Firpo recuando para Mendieta. Mendieta no meio com o Aoki. Aoki domina. Tenta o passe na frente. Corte feito bem posicionado pelo jogador que é o Matheus Henrique. Recuando para Maicon. Maicon para Paulo Miranda. Paulo Miranda sai numa bola dividida ali com o Pinares. Conseguiu ajeitar na frente do Regalado. Tocando a bola agora na frente para o Cortes. Cortes vai para o contra-ataque. Ferreira está pedindo na frente. Cortes passou para o Ferreira na velocidade. Parou na marcação do Beltrã. Não está conseguindo passar pelo Beltrã ou Ferreira em duas tentativas nesse segundo tempo. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Rede de farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. O Grêmio já recupera a bola com o Maicon. Ele toca para o Alisson. Alisson para o Maicon. Maicon tem ali atrás o Wanderson. Prefere no meio o Matheus Henrique. Matheus Henrique com Pinares. Pinares com perna esquerda. Livre para chutar. Pinares bateu. Cavalotti para fazer a defesa. Pegou bem o goleiro argentino do Ayacucho, André Silva. Ele deu as assistências para os dois primeiros gols. Agora tentou marcar o dele. César Pinares de fora. Defesa do goleiro Cavalotti. Grêmio 4 a 0 informando-se crede. Supra. Mais que produtos resultados. Renato com uma lista na mão. Muito provavelmente dos jogadores que tem à disposição. Para daqui a pouco começar a mexer no time mais do que já fez. Mas por enquanto apenas uma mexida por lesão. Domina lá o jogador Arce. Do time do Ayacucho. Tocando para o Regalado. Regalado dominou. Passou na frente. Boa bola. De novo o Arce. Marcação do David Braz. Ele tenta ali com o Ardílis. Recuperação do Ferreira. Ajudando a defesa. Tocando para a Cortez. Dali a bola vai no meio para Pinares. Pinares para Maicon. Maicon tem o Alisson mais à frente. Wanderson aberto na ponta. Maicon sai com lentidão pelo meio. Passando para Matheus Henrique. Matheus Henrique agora avança para o campo de ataque. Abrindo na esquerda. Bola para Ferreira. Domina inteiro no lance Ferreira. Cortez mais aberto. Ele prefere a jogada no meio com Matheus Henrique. Volta para Ferreira. Que então inverte a jogada para Paulo Miranda. São oito do segundo tempo. Oito do segundo tempo na arena em Porto Alegre. Game 4K. Iacucho zero. Bola tocada na ponta para Pinares. Dali para o Wanderson. Wanderson para Alisson. Alisson para Wanderson. Vai no fundo. Wanderson driblou. Mendieta chegou inteiro no lance. Tocou para Maicon de primeira. No meio para Pinares. Na entrada da área. Devolveu para Maicon. Pintou o quinto. Ajeitou para Alisson. Tem que bater. Alisson tenta o chute. Bate no Mendieta. Vai pela linha de fundo. Talvez o Maicon já tivesse que ter batido André. É. Ele tentou a assistência. Aí não deu certo no chute. E o Maicon fica sinalizando que deveria ter passado a bola para o Wanderson. Que estava aberto lá pelo lado direito. Tem escanteio. Escanteio para o time do Grêmio. Bola cruzada na área. Arce chega para tirar cruzamento. Foi mal feito do Pinares. Ele pega a sobra. Domina pela ponta direita. Recua para Cortez. Cortez está no centro do gramado. Abrindo agora para Matheus Henrique. 9 e 15. Matheus Henrique descendo pelo lado esquerdo. Pertinho dele. David Braz. Ele prefere o passe para o Alisson. Alisson pela meia. Abriu então mais na ponta ainda para Wanderson. Wanderson deixou de primeira com Pinares. Pinares para Maicon. Foi no fundo. Pinares. O Paicon não passou. Preferiu o toque para Wanderson. Wanderson para Alisson. Alisson devolveu. E aí o jogador peruano atrapalhado. Mendieta. Preferiu tocar para escanteio. Para não se complicar André. Escanteio Pinares na bola. Seus melhores momentos. São suas maiores conquistas. No fim do jogo vamos ver quem vai conquistar o craque calçados. Pegada. Pegada. Marca da conquista. Cobrança do Pinares. Atrás para o Maicon. Veio para o Wanderson. Ajeitou. Perna esquerda na bola. Levantou. Buscando David Braz. Tira. Salazar. Diego Souza ajeita. Para o Ferreira. Está dentro da área. Está na boa. Levantou. Paulo Miranda tenta de cabeça. Corta o arce. Completa a Ardiles. Só que Paulo Miranda recupera. Mas houve falta. Houve falta no Ardiles. Foi o que marcou o Equatoriano André. Marcou a falta em cima do baixinho o Ardiles. O Ayacucho não tem pressa. 4 a 0 para o Grêmio. Informando o Pão de Alho Santa Massa. Fertilizantes e ar. Nutrição completa para a sua safra. Conheça soluções no site arabrasil.com.br. Marcos Bertoncelo. Tem brasileiro além do Grêmio. Também disputando a pré-libertadores. Bertoncelo. Foi o Santos na manhã que ontem conseguiu uma vantagem. Claro que não tão grande quanto essa que o Grêmio vai conquistando contra o Ayacucho. O Santos ontem bateu o Deportivo Lara na Vila Belmiro pelo placar de 2 a 1. E agora vai para a Venezuela em Caracas. Confirmar a sua classificação. Joga por um empate na próxima terça-feira. O Santos passando enfrenta a Universidade Chile ou São Lourenço. Que jogam neste momento. Segundo tempo. Placar fechado em 0 a 0. Lá vai o Ferreira no passe do Maicon na velocidade. Passou pelo Beltran. Bateu em cima do Quina. Dessa vez ele passou pelo Beltran. Mas a conclusão parou no outro zagueiro, André. É, a jogada foi feita pelo Ferreirinha. Passou por uma. Bateu no Nelinho. Quina escanteio. Lado esquerdo. Pinares na bola Grêmio. 4 a 0. Informando Lojas Quero Quero. São José Industrial. Implementa os agrícolas de alta performance no campo. Cobrança de escanteio curta. O toque feito do Pinares para o Ferreira. Ferreira por dentro. Para a tentativa de jogada. Feita ali pelo jogador da equipe do Grêmio, o Wanderson. Que estava lá no lado esquerdo. Só que aí adiantou demais. Saiu com o bola e tudo. É só tiro de meta para o goleiro Cavalotti. O Sinó está marcando 15 para as 11. São 11 minutos e meio do segundo tempo na Arena Grêmio. 4 a Iacute 0. Lojas Quero Quero. Desde 2012. A única rede de lojas do Brasil que garante. Seu produto sai de graça. Se a entrega atrasar. Pode confiar. O Grêmio deu uma tirada de pé. O Iacute que veio mais fechadinho. Qual é a tua análise desses 12 minutos do segundo tempo, Guerra? É, as duas coisas ao mesmo tempo. Somado ainda com... Tem alguns jogadores do Grêmio. Especialmente o Ferreirinha e o Alisson. Que estão tentando na base do individualismo. Quando o Grêmio no primeiro tempo foi coletivo. Essa jogada recente que o Andrézinho falou aí, que o Maicon berrou com o Alisson. Se ele dá para o Wanderson, o Wanderson está na cara do goleiro. É só concluir. Mas é aquele negócio. É o jogo para provar que eu mereço estar no time. Não posso perder a chance que está aparecendo. E não é todo lance que tem que ser a individualidade. Tem lance que tem que ser o coletivo para funcionar. Por isso que o Grêmio chega lá e não está conseguindo arrematar como deveria arrematar para ampliar o placar. Em termos de garotos, André Silva. Quantos tem o Grêmio no banco aí que você poderia citar para o Renato utilizar do meio para frente, por exemplo, André? Vamos ver a chegada do Grêmio. O Wanderson cruzou na entrada da área. O drible do Pinares para o Ferreira. Para fora! Ferreirinha perdeu um gol incrível. Era o quinto. Ele e o gol na assistência do Pinares. Perdeu o Grêmio. O quinto gol, André. É, foi um presente para ele marcar o gol. Mas acabou desperdiçando o Ferreira a chance do quinto gol do Grêmio. Bom, no banco de reservas do meio para frente tem dois. O Isaac, que a gente já conhece, jogou bastante. E o Guilherme Azevedo. E para a defesa tem o Rodrigues, o Juan, o Lucas Araújo e também o Darlan. São os jovens que estão no banco, além do goleiro Breno. É, as opções para frente, então, não são, assim, tão grandes, né? Dos garotos que o Grêmio inscreveu. O Grêmio inscreveu 45 jogadores. Eu vi esses dias, o Guilherme Azevedo me chamou a atenção. É desassombrado, hein? Esse aí, esse aí, eu não sei não, mas esse aí pode dar caldo. É, vamos ver. Conectividade dentro e fora de casa. Claro, você merece o novo. Quem está dando caldo é o Wanderson. Lançado em profundidade pela direita, domina na frente da marcação do Mendieta. Recua a bola, tocando ali para a chegada do Pinares. Pinares vai para a jogada individual. Passou pelo marcador, que é o Firpo. Ficou para a Maicon, jogou para o Wanderson, devolveu para a Maicon. Maicon cruzou na área para a Ferreira. De cabeça, Cavalotti! Ferreira está tentando marcar o segundo dele agora. O cabeceio foi bem feito, o goleiro estava no lance, André Silva. É, jogada trabalhada, tramada, com espaço, com liberdade, tranquilidade. Dá tempo de fazer tabela, escolher onde vai jogar. E para o jogador também arrematar, como foi o Ferreira, que observou para poder o cabeceio. Parece que eles jogam os de pré-temporada, lá contra a seleção da Serra, seleção de Gramado. Ou agora, as que tem em Porto Leico, do time do sindicato. Grêmio, 4x0, informando lojas, quero, quero. Grupo IESA apresenta Festival do SUV. Duster e Captur, pagamos até a FIP no seu usado. O taxa zero é só na IESA Renault. E tem uma promoção imperdível em pneus Gudi e Heraro 13, a partir de R$ 262,90. É só na Zé Pneus. Aproveite. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Rádio Ciranda, de Chiapeta, cidade de Matupá. Chopinzinho de Chopinzinho, Difusora de Marechal Cândido Rondon, Chiru de Palmitinho. A Rede Gaúcha Sat está espalhada pelo Brasil. São 150 emissoras com a Gaúcha e o Grêmio da Libertadores. Gaúcha, seis anos, 72 meses. Seis anos na liderança do rádio no Rio Grande do Sul. Só nos resta dizer muito obrigado aos ouvintes que fazem parte desta conquista. É por eles que estamos aqui em mais uma Libertadores, levando as emoções do futebol da Gaúcha. São 15 do segundo tempo, falta para o Grêmio pelo lado esquerdo. Cobrança na área de Alisson. Levantou fechado demais nas mãos do goleiro Cavalotti. 10 e 49, hora de se ligar no tempo e no placar. Para São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Chegamos a 16 do... Segundo tempo, Grêmio 4, Ayacucho 0, Marcos Bertoncello. Também na Libertadores, o Caracas está vencendo o Júnior de Barranquilha por 1 a 0 e no Estádio Nacional em Santiago. Tem confusão, o árbitro Rafael Claus. Por enquanto, empate em 0 a 0 entre Universidade de Chile e São Lourenço. Dois jogadores do Grêmio na beira do gramado, André Silva. É, estão por ali os jogadores... Mas depois do ataque, amanhã. Bola com o Maicon. Maicon tocando para o Ferreira. Ferreira deu o drible da vaca, passou pelo Mendieta, jogou cruzado na área. Nas mãos do goleiro Cavalotti. E aos dois da frente, o Isaac e o Guilherme Azevedo. 26, Isaac e 17, Guilherme Azevedo. Bota, pois não, Rodrigo. Quero só avisar o RH que eu estou trabalhando, tá? Estou no jogo. Repetiu aí a frase do André no primeiro tempo, que o Ayacucho raramente chega. Vamos às mexidas, Andrézinho. Maicon está saindo para entrar o Maicon com a 8 para o Guilherme Azevedo com a 26. E a braçadeira vai lá para o Paulo Miranda, de capitão do Grêmio. Então a primeira troca sai Maicon 8, entra Guilherme Azevedo 26, informação do Sicredi. E sai Alisson 23 para entrar o camisa... Aliás, o Isaac é 26, né? E o 17 é o Guilherme Azevedo que está entrando no lugar do Alisson na informação de Pão de Alho e Santa Massa. Essa letra aí, sabe o que é? É para cobrar janta. É, para cobrar diária, né, Guilherme? Guilherme entra o Guilherme Azevedo, entra o Isaac. O Maicon jogou toda a final da Copa do Brasil. Hoje jogou bastante também. O Alisson é que realmente não está conseguindo ser um jogador decisivo ali na frente, Guilherme. É, o Alisson é um jogador de esquema, né? Não é o protagonista. E esse moleque que entrou aí, esse moleque é atrevido, hein? Ele é atrevido, ele vai fazer o salseiro. E o Maicon, perfeito. Perfeito. Cortes, no fundo, cruzou para a área, tentou o Isaac, tira a Beltran dali de cabeça. O Maicon, o Renato, na verdade, disse assim, não. O Maicon não merece esperar até o fim para tirar férias. Está de férias, Maicon. É, estava lá o Cortes tentando chegar no cruzamento. Agora tirou a defesa do time do Ayacute. Bom, o Alisson, como atacante, nem no Ayacute ele conseguiu fazer gol, Bertoncelo. Vai lá. Depois de uma hora, está confirmada a primeira zebra da Copa do Brasil. O esporte está eliminado pelo Juazeirense. E eu vou ler pelo Twitter do esporte aqui, ó. Depois do sistema de irrigação ativado durante o jogo, sumiço de bolas e, por fim, paralisação de mais de uma hora devido ao desligamento dos refletores no estádio, o juiz encerra a partida diante do Juazeirense. É, o esporte está fora na primeira fase da Copa do Brasil e o Grêmio chega. Matheus Henrique dominando pelo meio, tabelou com o Diego Souza, de calcanhar para o Matheus. É para fazer o quinto. Tentou dar um calcanhar, se atrapalhou todo o Matheus. Ainda ficou com a sobra, tentou a jogada do Wanderson. Corre também, dita. Volta a bola para o Matheus Henrique. Matheus Henrique para Pinares, Pinares no meio. Chegando agora Guilherme Azevedo. Pegou o goleiro. Pegou o goleiro na batida do Guilherme Azevedo, André. O Guerrinha já avisou, né? Ele não tem medo. Primeira que pegou, ajeitou. Canhota na bola no meio, mas fez defesa o goleiro. Está 4 a 0 o Grêmio informando o Sicredi. Conte com o Sicredi para planejar o seu amanhã. Sicredi, gente que coopera, cresce. O time do Grêmio está enfrentando o Ayacúcio e no próximo sábado, pelo Gauchão, pega o Esportivo de Bento. Jogo marcado para 6 horas da tarde no estádio Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves. E na terça-feira, então, o jogo em Quito, 9h30 da noite, horário de Brasil. O jogo contra o Ayacúcio lá no Equador. Não vai ser no Peru a partida. Tentativa do Guilherme Azevedo para o Wanderson. Não domina, a bola se perde pela linha lateral. Lateral para o Ayacúcio. O placar ainda é do primeiro tempo, hein? 4 a 0, vamos chegando a 20 do segundo tempo. O Guerrinha sempre fala aqui para Estil. Com você no campo e no jardim. AOC, pronto, socorro, qualidade, carinho e segurança. Parceiros do futebol da Gaúcha. Na Libertadores, a tentativa de jogada do Matheus Henrique. Ela sobra para Firpo. Firpo para Arce. Arce recua. Tocando para o AOC. AOC joga mais. Atrás a bola para Salazar. Vai receber marcação do Ferreira. Salazar manda a bola para frente. Desvia. Regalado. Regalado desvia. De cabeça, mas a bola fica nos pés de David Brás. Dali para Paulo Miranda. Paulo Miranda avançando para o campo de ataque. Domina o zagueiro da equipe do Grêmio. Recuando para o Wanderson. E o Wanderson mais atrás para o Vanderlei. que vai tocando pela primeira vez na bola nesse segundo tempo. Farofa Santa Massa. Um toque de vila de sabor para a sua mesa. Experimente. E a galera no WhatsApp da Gaúcha. Bertoncelo participando. O que está achando das mudanças nesse segundo tempo? Enfim, a manifestação do torcedor no WhatsApp da Gaúcha. E no aplicativo. No super aplicativo de GZH, Bertoncelo. Vai nesse lance aí, manhã. Aguante. Vamos ver. Um ataque pela direita do Wanderson. Deixou para o Guilherme Azevedo. No meio encontrou Pinares. Pinares passou. Bola para Matheus Henrique. Matheus Henrique fez o primeiro drible. Dominou. Toque curto para o Pinares. Tentou deixar para o Guilherme Azevedo. Bateu num. Voltou para o outro. Domina Pinares. Tenta escapar no meio de três marcadores. Foi pulado errado. Decisão errada do Pinares. Ardiles aperta na marcação. Pinares recua para Wanderson. Wanderson para Guilherme Azevedo. Guilherme Azevedo bastante longe do gol. Passou bola para Isaac agora. Que vem buscar e ajeitar. Mas na esquerda para Cortez. Cortez domina e está voltando mais atrás para o David Braz. O Grêmio estava lá na frente. Foi parar lá na defesa, Bertoncelo. Vamos lá. Pelo super aplicativo de GZH, o Rafael manda assim. Achei que nunca diria isso. Mas o Cortez está jogando bem. E o Christian fala o seguinte. O Alisson é disparado o pior finalizador do Grêmio. O jogador que não sabe fazer gols. Que bom que deu chance para o Guilherme Azevedo. Christian e Rafael mandando recados pelo super aplicativo de GZH. E agora o Diego Souza recuperando a bola. E aí no corpo ele perdeu a bola para a Sousa. Tenta puxar o contra-ataque. São três do Ayacute. Quatro do Grêmio. Sousa fez a abertura para o Arce. Arce devolveu para Sousa. Domina pela meia esquerda. Vem Guilherme Azevedo apertar a marcação. Sousa então recua. Tocando a bola mais atrás para Firpo. Firpo chega na frente ali dos marcadores do Grêmio. Que se recompõe rapidamente. Abre a bola para Salazar. Salazar para Beltran. Beltran toca no meio para Aoki. Aoki recua para Firpo. Firpo toca a bola para Beltran outra vez. Parece contente com a derrota de 4 a 0. O time peruano não quer levar mais. A bola tocada agora para Ardiles. Ardiles para Salazar. Ele tenta na frente com o regalado. Marcado pelo David Brás. Escapa da falta. Ela vai regalado. Conseguiu passar. Conseguiu cruzar. A bola forte demais. Passa por todo mundo. Wanderson chega. Disputa a bola ali. Perdeu. Ela sobra para Arce. Na frente do Paulo Miranda. Ainda o Arce dentro da grande área. Recuando. Tocando para Firpo. Firpo fazendo abertura. Bola na ponta. Cruzamento do Sousa no meio da área. David Brás tirou de cabeça. Ela volta para o Arce. Não consegue o domínio. Wanderson está tirando da grande área. Dali para Pinares. Pinares consegue fazer o drible. Carrado dá vantagem à arbitragem. Ela sobra para o Isaac. Isaac pode puxar o contra-ataque. Ferreira está pedindo de um lado. Wanderson está pedindo do outro. A bola foi para a direita. Foi para o Wanderson. Guilherme Bezevedo está por dentro. Ainda a bola com o Wanderson. Levantou na área para Diego Souza. Passou pelo Firpo. Sobrou para Ferreira. É para fazer o quinto dentro da área. Ferreira ajeitou para Matheus Henrique. Perde tempo. Volta a bola para trás. O Grêmio estava dentro da área. Atrasa a jogada. Ela vem com o Cortez. Cortez para Matheus Henrique. Matheus Henrique está chegando. Devolvendo para o Cortez. Foi no fundo. Cortez para cruzar. Em cima do marcador. Dividiu. Vem Cortez. Sai do gol. Cavalote para fazer a defesa. Decisões erradas de Ferreira. De Matheus Henrique. De Cortez. Não deu em nada o ataque do Grêmio. André Silva. Você falou que o Alisson não consegue fazer gol contra o Ayacucho. O Cortez não consegue acertar cruzamento contra o Ayacucho. Dá 4 a 0 para o Grêmio. Informando o Pão de Alho e o Santa Massa. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Rede de Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. O tempo está passando. 10h57 da noite. 23 minutos do segundo tempo. Primeiro tempo 4 a 0. Tem gol. Segundo tempo 0 a 0. O Grêmio não conseguiu fazer gol no segundo tempo. Está rondando. Está rondando. Mas está faltando qualidade agora para botar para dentro. Vem o AOC. Vem o Ayacucho. O AOC tocou no fundo. Wanderson corta. Paulo Miranda bobeou. Perdeu. Paulo Miranda é pênalti para o Ayacucho. Ele não deu o pênalti. Mas o pênalti foi escandaloso. Me pareceu escandaloso. Ele não deu. E o Grêmio tenta sair no contra-ataque. Isaac para o Ferreira. Ferreira contra Beltran. É duelo. Chegou Ferreira dentro da área para Isaac. Chegou para Diego Souza. Para Isaac. Ajeitou para Guilherme Azevedo. Dentro da grande área. Bateu cavalote para fazer a defesa. Primeiro, Rodrigo Oliveira. E André Silva, os repórteres da Gaúcha. Porque teve lance de um lado, lance de outro. Pela TV. O pênalti pareceu muito claro. Rodrigo. O jogo estava fácil. O Paulo Miranda subestimou o atacante do Ayacucho. Saiu jogando. Perdeu a bola. E olha, na visão do campo, claramente empurrou de forma escandalosa o jogador do Ayacucho. O juiz não deu pênalti. Melhor para o Grêmio, André. Olha, só não foi pênalti no Equador, onde apita o Augusto Aragon. Foi muito pênalti, Rodrigo. Com a minha visão aqui da cabine também, não tenho dúvida nenhuma. O pessoal do Grêmio ficou olhando e o do Ayacucho está até agora reclamando com arbitragem. Vem a Itaciano. Depois o Guilherme Azevedo chutou nas mãos do goleiro, informando lojas. Quero, quero. É, foi pênalti sim. Na imagem não fica nenhuma dúvida. O Paulo Miranda, ele se atrapalha. Ele dá uma bobeira, na verdade. Perde a bola para o jogador do Ayacucho. E aí agarra o jogador, empurra, desequilibra. E impede que ele possa continuar na jogada, né? Foi pênalti, o árbitro acabou não marcando e cometeu um erro. Tá complicada a vida do Ayacucho. O Ardiles cobrando falta na área. O cabeceio, Vanderlei. Dá um toquinho para esse canteio. E muda o Ayacucho. Sai o 10, aí o Ardiles e entra o Vilhamarim, 19. Vilhamarim no lugar do Ardiles. Entra ali, cabelinho pintado de rosa e loiro. Vilhamarim, número 19. Vamos ver se vai cobrar o escanteio primeiro ou vai cobrar o escanteio, o Ardiles? Esse que vai entrar é a arma secreta. É a arma secreta. Tá 4 a 0. O time ainda não tem um pênalti marcado a seu favor. Um pênalti escandaloso. E aí o treinador mexe no time agora. Escanteio para o Ayacucho. 26. Vai para a cobrança, Ardiles. Último lance dele no jogo. É que o árbitro está atrapalhado. Os caras estão dizendo que é para bater o escanteio. E o quarto árbitro quer que o cara entre. Aí o juiz não sabe o que faz. Está lá parado olhando para a lateral do campo. É. Está tentando se comunicar. Agora sim. Fez sinal ali para o jogador. Conversa com o quarto árbitro. Atrapalhado, Aragón. Agora sim autorizou. Escanteio, Ardiles levantou na área. Olha aí, rapaz. O Vanderlei para um lado. O Diego Souza para o outro. Quase gol contra Rodrigo. Faltou comunicação. Era para o Vanderlei se atirar com convicção. Se atirar não. Avançar com convicção e segurar. O Vanderlei avançou. E antes disso o Diego Souza cabeceou. Novo escanteio para o Ayacucho. 4 a 0. O Grêmio clarou. Supra. Mais que produtos resultados. O Ardiles vai cobrar outro escanteio antes de sair. Agora pelo lado esquerdo levantou na área. Vanderlei tirou parcialmente. A sobra. Gol. Do Ayacucho. Que na gol. Peruano na arena. Sacudiu. Acredite. Sacudiu a rede do Grêmio. Conseguiu tomar um gol do fraquíssimo Ayacucho. Em erro de Vanderlei. Que vira e mexe. Quando toma gol. Levanta o braço pedindo alguma coisa irregular. Não houve nada. 4 a 1 desconto. Ayacucho. Rodrigo Oliveira. É o calcanhar de Aquiles do Grêmio. É impressionante. Todos os goleiros estão falhando. Cobrança de escanteio fechada na pequena área. O ideal é que o Vanderlei saísse melhor. Com convicção. E afastasse a bola de qualquer maneira. Mas se ele não quer sair. Tudo bem. Fica debaixo dos paus. Que o Vanderlei ia pegar também. O problema é que o Vanderlei ficou no meio do caminho. E aí a zaga afastou. O Vanderlei não estava lá para defender. O chute do camisa número 20. Quina desconta o Ayacucho. 4 a 1 para o Grêmio, Guerrinha. Falha do Vanderlei. Que saiu do gol. E atirou a bola para o meio da área. Talvez aquela autossuficiência. Ali só vai ter jogadores do Grêmio. E pegou o Quina de frente para o gol. O Quina fez o que tinha que fazer. A bola chegou. Ele atirou em direção ao gol do Grêmio. Acabou marcando o gol do Ayacucho. 4 a 1. Mas agora talvez esse gol aí, Albertoncelo. Faça o Grêmio acordar no jogo. E ampliar esse placar. Nelinho Quina marca o primeiro gol do Ayacucho na história da Libertadores. Mesmo assim, o 4 a 1 para o Grêmio dá boa vantagem para o jogo da volta. Pode perder por dois gols que mesmo assim avança para mais um mata-mata. Calçados pegada. Marca da conquista. Mexeu o Grêmio, André Silva. O Tassiano entrou no lugar do César Pinares na informação se crede. É, imagina se o Tassiano não ia entrar. Iara, fertilizantes que nutrem a agricultura do futuro. Vinte e nove do segundo tempo. Quatro Grêmio, um Ayacucho. Vanderlei. Tocando a bola para Matheus Henrique. Matheus Henrique chega na frente do marcador ali que é o Sousa. Encontra bem o Guilherme Azevedo. Domina Guilherme Azevedo com a perna esquerda. Ele deixa a bola curtinha com o Isaac. Isaac veio buscar jogo mais atrás agora. Faz o passe para o Ferreira. Ferreira pela meia esquerda contra o marcador ali que é o Viliamarin. Toca para Diego Sousa. Diego Sousa para Guilherme Azevedo. Guilherme Azevedo faz a abertura para Wanderson. Wanderson recua para Matheus Henrique. Matheus Henrique jogou para a área. Para sobra, divide com o Viliamarin. Chega Beltran para atirar de qualquer maneira. Dali ele manda para Sousa. Sousa perde para Matheus Henrique. Matheus Henrique comete falta em cima do jogador Arce. O jogo está parado. E leva amarelo o Matheus Henrique pela falta. Ele chegou realmente sem nenhuma necessidade ali. Uma falta muito forte em cima do jogador peruano. Jory. É afobado o Matheus Henrique. Ele foi com muita energia na disputa. O jogador fez a proteção e ele chegou atropelando. Cartão bem aplicado. São José Industrial. Implementos agrícolas de alta performance no campo informam. Tempo e placar no futebol da Gaúcha. Trinta minutos. Este é o futebol da Gaúcha. E a Libertadores. Aos trinta do segundo tempo. Grêmio quatro. Ayacute um. Bertoncelo. Libertadores tem o empate do Júnior de Barranquilha. Borja que pertence ao Palmeiras. Agora Caracas um. Júnior também um. E na Copa do Brasil o Botafogo ampliou com o Enio. Agora Botafogo três. Motoclube zero. Confusão. Uma confusão aí entre o Wanderson e o regalado, o Rodrigo Oliveira. O revalado foi pra cima do Wanderson. Foi, houve a turma do deixar disso e agora eles fizeram as pazes. Se cumprimentaram. Foi por discussão de jogo. A entrada do regalado foi muito violenta. Um carrinho por trás. E o Wanderson foi pra cima tirar satisfação. Se estranharam. Depois passou a raiva e se acertaram. Mas valia o amarelinho no regalado aí. Podia ganhar um regalo aí, né, Jory? É, valia o amarelinho de regalo, né? Valia o cartão porque ele deu uma tesoura no Wanderson, né? Merecia o cartão amarelo. O fato que o Wanderson não gostou, né? Da tesoura. Reclamou, protestou. E o árbitro acabou não dando cartão pra ninguém. E fez só aquela resenha ali pras pazes. E agora quem leva o amarelo é o Firpo André Silva. É que deu uma pegadinha, né? Pra não dizer outra coisa. Uma chegada dura do Firpo. Por isso falta marcada e cartão amarelo pro cinco do time peruano. O Guerrinho até falou isso, né, Guerra? No primeiro tempo que o time peruano não sequer fazia faltas, né? É, ele voltou do vestiário, né? Eu acho que o técnico chamou a atenção. Disse, vem cá, os homens tão passeando aí. Pelo menos tá um beliscão numa, coisa desse tipo, né? E aí eles tão pegando mais forte. Agora a entrada antes ali no Wanderson já foi uma entrada forte. Merecia punição, eu acho. Mas é um time que tá, entendeu? Tá cumprindo tabela. Tá estreando e se despedindo. É, cabe um pouquinho de atenção da arbitragem agora. Porque o time do Ayacute começa a bater, né? Começa a pegar mais forte. Esse carrinho aí foi um carrinho muito forte. Cartão amarelo bem aplicado. Mas o árbitro precisa ter atenção pra não deixar o jogo descambar. Lojas Quero Quero, desde 2012. A única rede de lojas do Brasil que garante. Seu produto sai de graça. Se a entrega atrasar, pode confiar. Mexeu o Grêmio mais uma vez, André Silva. Lucas Silva no lugar do... Isso. Matheus Henrique. Isso, Lucas com a 16, do Matheusinho com a 7. Matheusinho que, aliás, segue tomando muitos cartões, né? Hoje já tomou mais um. É, tomou mais um. É, o único cartão do Grêmio no jogo. Até agora tem três cartões o time do Ayacute. Diego Souza, ajeitando pra Guilherme Azevedo dentro da área. Bateu! Gol! Do Grêmio! Sacudiu a rede do Ayacute pela quinta vez na arena. Guilherme Azevedo. O guri que entrou no segundo tempo. Para Renato insistir mais com os guris. Para a temporada de 2021, ter mais o talento da base gremista e menos de medalhões em campo. Guilherme Azevedo. O Grêmio tinha dado uma aliviada no segundo tempo. Toma um gol e, na sequência, faz o quinto. Para botar mais pé na vaga da próxima fase da Libertadores, André Silva. E olha só, se o Alisson não acertou o rumo do gol em nenhum momento, este foi o segundo chute do Guilherme Azevedo. O primeiro parou nas mãos do goleiro. O segundo, cortando pra dentro com o pé canhoto. Parou no fundo do gol. O Grêmio está fazendo 5 a 1. O Grêmio já está esperando o adversário da outra fase na pré-Libertadores, Guerrinha. Esse moleque é desassombrado, cara. Eu vi ele esses dias e ele tem essa característica mesmo. Ele pega a bola e vai pra cima do adversário, vai rumo ao gol do adversário. Foi o que ele fez agora. Deu um espaço pequeno e ele soltou o pé esquerdo dele, que é o melhor pé, né? E fez o quinto gol do Grêmio. E se já estava liquidado, está mais do que liquidado agora, meu Deus do céu. Guilherme Azevedo marca seu segundo gol pelo Grêmio. Ele havia feito também contra o Brasil de pelotas pelo Gauchão. É uma das maiores goleadas tricolores na história da Libertadores. 5 a 1. Grêmio encaminha a classificação e agora espera a União Espanhola do Chile ou Del Valle do Equador. Troca. Conectividade dentro e fora de casa. Claro, você merece o novo. Rodrigo Oliveira. Saiu dois Salazar e entrou o oito. Lavandeira. Lavandeira. Não é lavanderia, tá, mãe? É lavandeira, número oito. Trocou o Ayacucho. Claro, agora vai, hein? É, entrou lá o Lavandeira. Aos trinta e cinco do segundo tempo na Arena. Cinco a um, ganha o Grêmio. Ô, Bertoncello, pra ser a maior goleada da história do Grêmio Libertadores, precisa de mais um pra igualar a maior goleada até então, né? Aí vai igualar aquela de oitenta e quatro com o Taula de Mérida, quando fez seis a um. E mais dois pra faceira a mais. Fazer um sete a um aí, manhago? Quem sabe, né? Depois da Universidad Los Andes de Mérida, em mil novecentos oitenta e quatro. Grupo IESA apresenta Festival do SUV Duster e Captur. Pagamos até a FIP no seu usado ou taxa zero. É só na IESA Renault. Rede Gaúcha Sati, Rádio Cotricel de São Sepé, Cristal de Soledade, Cruz Alta de Cruz Alta, Cultura de Fontoura, Xavier Cultura de Bagé. Emissoras que com a gaúcha integram a Rede Gaúcha Sati. Com o Grêmio na Libertadores, cinco a um, trinta e seis do segundo tempo. Vanderlei com a bola levantando para o campo de ataque agora. Ela vai na direção lá do Diego Souza. Diego Souza com o peito, recuou para Lucas Silva, Lucas Silva para Isaac. Isaac domina, marcado pelo Firpo. Ainda a bola com Isaac, voltou para Lucas Silva, devolveu para o Firpo. Consegue o recuo para David Brás. David Brás para Lucas Silva, Lucas Silva para Isaac outra vez. De primeira, o Grêmio vai trocando passes. Abertura na esquerda agora, para o Cortes. Cortes tocando para Lucas Silva. Vai para a jogada individual, tentou passar pelo marcador. Conseguiu, levou para o fundo, caiu dentro da área. E o Juizão mandou seguir, acho no mínimo duvidoso, André Silva. Pois é, né? Ele foi invadindo a área dribles ali pelo lado esquerdo. Teve a dividida com o jogador que entrou agora, o camisa número oito, né? O Vilha Marim. É, o Vilha Marim, aliás, do cabelo colorido ali. E o Arthur acabou não marcando. Olhando agora, achei que não foi nada. É, eu acho que ele deu uma adiantada, né? Eu fui olhar agora para a TV, para o monitor aqui também. Eu imaginei isso. Que ele deu uma adiantada e deixou a perna bater no adversário, né? É, o Diória que manda, mas a gente... É, a disputa é lateralizada, né? É lado a lado. Não tem, assim, um tranco. Não tem um movimento de perna, uma alavanca. Tem o corpo a corpo, perna com perna. E aí, acaba havendo a pressão ali nessa disputa por espaço. E o Lucas Silva acaba caindo. Mas eu não marcaria, não, a penalidade. Conte com o Cicredi para planejar o seu amanhã. Cicredi, gente que coopera, cresce. Chegamos a 37. Guilherme Azevedo tocou para o Lucas Silva. Dividiu no meio. Diego Souza desistiu da bola. Firpo ficou a sobra. Trabalhando ali, é mais atrás. Agora com o zagueiro, que é o Kina. A bola recuada para o goleiro Cavalotti, que dá o chutão para o campo de ataque. Ela vai na direção do Arce. Ganha do David Brás. Domina a Arce. Leva para o meio. Perde para o Lucas Silva. Mas houve falta do David Brás. Parou arbitragem para marcar. Estil, com você no campo e no jardim. Pensou Energia Solar? Pensou Espaço Luz? A número um em Energia Solar do Rio Grande do Sul. EspaçoLuzEnergia.com.br é o site para você acessar. Álcool pronto, socorro, qualidade, carinho e segurança. Daqui a pouco tem o balanço final no futebol da Gaúcha. Diorio Vasconcelos comanda. A repercussão de Grêmio e Ayacucho. Neste momento, 5 a 1 para o Grêmio. Jogo de volta na próxima terça-feira, lá em Quito, no Equador. O time peruano não vai conseguir jogar na sua cidade, nem no seu país. Vai ter que jogar no Equador, em função das questões sanitárias envolvendo a Covid-19. A bola está dominada agora pelo Diego Souza. Lançando para o Ferreira. Tem o Tassiano, tem o Guilherme Azevedo, tem o Vanderson. Para Tassiano, na cara do gol, é para fazer o cesto de cavadinha. Na trave! Na trave! Jogo fácil assim, tem jogador que se destaca e tem jogador que nem isso consegue fazer. Dá para ter uma noção do que vai ser o resto do ano. O Tassiano perdeu praticamente sem goleiro, André Silva! Não dá para dizer que ele fez errado, né? Ele raciocinou certo, dá uma cavadinha na saída do goleiro. Só que a medida do toque acabou saindo um pouco mais para o lado do que deveria. E ela bateu na trave e não foi nem em direção ao gol. Acabou saindo, né? Depois de bater na trave, segue 5x1 Grêmio informando Lojas Quero Quero. Na trave! Tassiano errou o sexto gol do Grêmio. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente! No sábado, Grêmio no Gauchão contra o Esportivo. Domingo tem Ipiranga e Inter. O fim de semana vai ser de quarta rodada do Campeonato Gaúcho para você. Ligado no futebol da Gaúcha. Paulo Miranda agora. Queria uma falta, o Gizão mandou seguir. E a Arce ficou com a bola, recuou para o Sousa. Chega o Ayacute. Paulo Miranda vai atrás. Sousa recua. Tocando para o Aok. Tentou na frente. Wanderson tira de qualquer maneira, dando chutão. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Olha o Sousa na frente da área. David Brás tira. O Grêmio dá umas bobeiras incríveis na sua defesa. E tem contra-ataque exposto de novo. Lá vai o Isaac. Isaac para Diego Sousa. Está entrando o Wanderson. Diego Sousa vai levando. O tanque está passando por todo mundo. E o tanque não perde. Gol do Grêmio. Diego Sousa sacudiu a rede do Ayacute. Pela sexta vez na arena. Aprende, Tassiano. Aprende, Tassiano. Que o Diego Sousa está aí para te mostrar como faz gol de cavadinha. Seis a um. O terceiro do tanque, André Silva. O artilheiro do Brasil na última temporada. Começa com tudo a temporada 2021. Marcando já o seu terceiro gol. Chegou a tomar um tranco. Seguiu de pé. Passou por três marcadores. Entre dois ao mesmo tempo. E aí, na saída do goleiro. E aí, na saída do goleiro, mostrou a velha categoria. E deu um tapinha na bola. Atirando no goleiro. E fazendo seis a um aqui na arena, Guerrinha. É assim que tem que ser. O adversário é frágil. O adversário é ingênuo. O adversário não tem capacidade. Vai empilhando gols. E aí, é o que o Diego Sousa não quer saber. Ele está a trabalho. Ele sabe que, se tudo que ele fizer hoje, daqui a pouco, pode valer para ele. Até o título de goleador da Libertadores. Seis a um com muita tranquilidade, Bertoncelo. E Diego Sousa marca seu terceiro gol na temporada. Já é o artilheiro tricolor. São quarenta e sete gols com a camisa gremista. O seis a um do Grêmio contra o Ayacucho iguala a maior goleada do clube na Libertadores. Que, em oitenta e quatro, fez seis a um na Ula de Mérida da Venezuela. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Rede de Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Quarenta e dois. Grêmio seis a um. Um em cima do Ayacucho do Peru. Abertura de bola para o lado esquerdo para Cortes. Cortes chega na frente do marcador ali. Que é o regalado. Ele recupera a bola. Toca a bola para Arce. Arce tenta puxar agora o ataque do time peruano. Mas fica sem ninguém para passar a bola na frente. Então ele recua para Beltran. Beltran para Quina. Quina ganha do Tassiano. Tassiano aperta na marcação. Quina recua a bola para Beltran outra vez. Beltran então dá o chutão. Dá o chutão para se livrar da bola. Rebate Paulo Miranda. Paulo Miranda tentando no alto com Diego Sousa. Ele não alcança. Passa também ali pelo jogador que é o lateral esquerdo. Mendita. Na bola vai tocada para o outro lado. Agora para Lucas Silva. Lucas Silva fazendo abertura. Ela vem para Diego Sousa. Diego Sousa para Guilherme Azevedo. Tabelou ali com o jogador que é o Wanderson. Voltou para Guilherme Azevedo. Guilherme Azevedo recua para Paulo Miranda. Paulo Miranda toca outra vez para Guilherme Azevedo. E o Grêmio vai assim. Tocando a bola pelo meio campo. Fazendo o tempo passar aos 43 minutos. Promoção imperdível, hein? Pneus Goodyear Aro 13. A partir de R$ 262,90. É só na Zé Pneus. Aproveite, hein? Zé Pneus. 25 anos rodando com você. 11h16. Hora de se ligar no tempo e no placar. Copa Libertadores. Fase eliminatória. Grêmio 6. Ayacucho do Peru. 1, 43 e 15. Do segundo tempo, Bertoncelo. Na Copa do Brasil, quem faz goleada também é o Botafogo. Já faz 5 a 0 para cima do Motoclube. O quinto gol foi marcado pelo Varley. São José Industrial. Implementa os agrícolas de alta performance no campo. Cai o jogador Mendieta. O jogo está parado. Adualdo Guerra Filho. O Grêmio passa já sem a necessidade do segundo jogo, se ainda existisse essa possibilidade. Vai ter que ir lá para formalmente cumprir a tabela, Guerrinha. É o que o Grêmio vai fazer, né? E vai levar com certeza um time de reservas, muitos meninos. E com todas as chances de ganhar e ganhar bem na casa do adversário. Ou na condição de mandante do adversário, porque não é na casa dele. Porque tem, mesmo com um time não sendo titular, o Grêmio tem mais qualidade do que o Ayacucho, né? É um time que veio conhecer a Libertadores, levou 6 a 1 e poderia ter levado até mais. E lá está o Vanderlei vivendo perigosamente de novo. Ele consegue dar o chutão para o campo de ataque, quase que o centroavante lá. O ar se atrapalhou a vida dele. Diga, Rodrigo. Pergunta para o Guerrinha. E com os reservas, com o time B para Quito, não pode motivar o Ayacucho para reagir? Pode, pode tomar só uns 3 a 0 lá. Olha o Tassiano. O Tassiano está tentando fazer o dele, recuando para o Lucas Silva. No bico da grande área, bola para o Casteira. Tentativa do Ferreira, travado pelo Viliamarim. Escanteio, Grêmio André? É, escanteio na direita para o Grêmio. Supra! Mais que produto os resultados. Calçados pegada, marca da conquista. Já tem a escolha do craque pegada em seguida. Bola alçada para a área do Lucas Silva. Deu nas mãos do goleiro Cavalotti, que se atira ao chão depois de pegar a bola firme. Porque está certo ele, né? Vai querer levar o sétimo? Não, deixa só com 6. Se levantou agora. Jogou a bola para o campo de ataque. O Juizão deu 5. Ele ainda quer ver mais 5 minutos de jogo com o Ayacucho tomando 6. O Guarquinha. O homem quer sangue. O que é isso? Estou achando que ele fez uma fezinha nesse jogo. Ele está querendo o sétimo, pelo menos. E a gente quer o sétimo também para entrar para a história. E o Grêmio fazia a maior goleada do Grêmio na história da Libertadores. Falta um golzinho. Bola terminada com o Wanderson. Wanderson fazendo a bola chegar até o Guilherme Azevedo. E daqui a pouco vem a arma secreta aí no time peruano, hein, Rodrigo? Aguirre. Camisa 3. Imagino como é que deve ter sido a instrução do Walter Fiore para ele agora para entrar nos acréscimos. Aos 46. Espaço luz. Aos 46. Coitado do rapaz, vai ter que ir para o jogo. Olha, é brincadeira. O cara tomando 6. Tem acréscimos de 5 minutos. E o treinador te chama. O cara tem que ter uma paciência de já poder. E mais, Grêmio. Ele está tirando uns... Esse cara é zagueiro, né? E ele está tirando um zagueiro para botar esse. Ele descobriu que o zagueiro estava mal com 6x1. Vai entrar... O cara pergunta para o Té, o que o senhor quer? O senhor está me chamando mesmo? O que é que o senhor quer? Não, é... Não, 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 não. O senhor não leva mal. Vamos deixar como está aí que está legal. Está legal. É porque não dá nem para dizer que é para ganhar o bicho, né? Porque tomando 6, só se o bicho era... Se levar menos de 7, tem bicho. Diga, Rodrigo. Uma das novidades do Grêmio contra o Esportivo no sábado já será o goleiro Breno. 21 anos que está no banco hoje. Olha, aposto agora que o Breno joga também em quito contra o Ayacucho. Ayacucho, pegando experiência de jogos internacionais. Não pode estar começando a era Breno no gol tricolor? Bom, pela atuação fraca do Vanderlei contra o Ayacucho, merece. David Brás cobrando falta de longe sobre o gol de Cavalotti. 47 mais 3 ainda por jogar. Iara, fertilizantes que nutrem a agricultura do futuro. E os outros jogos da noite pela Libertadores, Bertoncelo. Bom, a Universidade de Chile vai empatando com o São Lourenço pelo placar de 1 a 1. Esse jogo que define o possível adversário do Santos na próxima fase. E o Júnior de Barranquilha virou para cima do Caracas. Placar de 2 a 1 neste momento. O Júnior de Barranquilha vencendo fora de casa. Informação para a Unimed Porto Alegre. São José Industrial implementa os agrícolas de alta performance no campo. 47 e meio, uma falta para o Ayacucho no centro do gramado. Firpo foi derrubado. O Arto parou e marcou. Chegando ali o Quina para fazer a movimentação. Não tem pressa o jogador peruano. Cobra a bola de lado para Beltran. Beltran na frente do Tassiano. Tenta o chutão para o campo de ataque. Paulo Miranda se antecipa ali. O Lavandeira faz o corte. Ela sobra para o Aguirre. Aguirre abrindo a bola na ponta esquerda para o Sosa. E pareceu assim o melhorzinho desse time peruano esse 11 e o Sosa aí. Dominando. Levantando na área. Procando o Arce. Tira David Brás. Lavandeira pega a sobra na entrada da área. Ainda ele. Lavandeira tentou o passe. Paulo Miranda corta. Lavandeira pega a sobra e perde para Wanderson. Wanderson para Paulo Miranda. Dali para Guilherme Azevedo. Boa troca de passes com o Lucas Silva. Na frente Diego Sousa. Adiantou demais. Perdeu a dividida para o Quina. Quina para Sosa. Sosa na frente. 48 e 20. Lá vai o Sosa. Passou pelo Diego Sousa. Riscou. Agora explodiu nas costas do Paulo Miranda. E aí o Vanderlei foi lá e evitou a saída pela linha de fundo. Bertoncello. Destaque para o hat-trick. Quando um atleta marca três vezes no mesmo jogo para o Diego Sousa. O último atleta gremista a conseguir isso foi o Everton. Arrasta esse jogo. 6 a 3 contra a Chapecoense pelo Brasileirão de 2017. E na Libertadores também em 17. Lucas Barros contra o Guarani. E agora o Lucas Silva na entrada da área. Driblou. Bateu. A bola desvia no Quina. Escanteio para o Grêmio. É. Bate no Quina. Vai na linha de fundo. Lojas Quero Quero. Desde 2012. A única rede de lojas do Brasil que garante. Seu produto sai de graça. Se a entrega atrasar. Pode confiar. Lucas Silva cruzando na área. Mais uma. Ilha Marim. Toca para esse canteio. Que o Ferreirinha vai cobrar na esquerda. É. Os últimos segundos para tentar o sétimo. Vamos lá Grêmio. Para fazer o 7 a 1. Ferreirinha na cobrança. 49 minutos e meio. David Brás na área. Paulo Miranda também. Diego Souza. Wanderson. Autoriza a arbitragem. Ferreira bateu. Fechado. Cavalote para defender. E pode ter sido o último lance do jogo. Conectividade dentro e fora de casa. Claro. Você merece o novo a Libertadores. Começando muito bem para o Grêmio. Um time muito fraco é verdade. Mas é assim que tem que fazer. Time fraco tem que golear. Tem que passar por cima. Tem que atropelar. O Grêmio está fazendo isso. 6 a 1. Vai com muita tranquilidade para o jogo de volta em Quito. Na semana que vem. Ergue os braços. Augusto Aragão do Equador. Fim de papo na arena em Porto Alegre. Grêmio 6. Ayacute do Peru 1. E o Grêmio dá um passo enorme. Os dois passos, né Bertoncelo? O Grêmio encaminha a classificação para o próximo mata-mata de Libertadores. Antes da fase de grupos. Na próxima terça-feira em Quito. Joga para confirmar a sua vaga. E espera a União Espanhola do Chile. Ou o Independiente del Valle no Equador. Diego Souza pede para o árbitro a bola do jogo. Vai levar de lembrança, André Silva. E está saindo com a bola debaixo do braço ali. Botou embaixo do braço esquerdo e está vindo embora com a bola. O Diego Souza autor de três gols. São três gols na temporada 2021, né Bertoncelo? Bertoncelo, quantos ele fez mesmo em 2020? Vinte e oito. Fez vinte e oito gols na temporada passada. É, teve gente que fez aposta e uma aposta que se transformou em ação solidária. Vai apostar de novo em 2021 nos gols do Diego Souza de Ori Vasconcelos. Não, agora é mais fácil apostar que ele vai fazer os gols, né Maniago? Porque ele já mostrou em 2020, o Diego Souza, que ele simplesmente teve o melhor ano da carreira. O Bertoncelo falou sobre isso várias vezes, né? O Diego Souza não foi bem em 2020, ele foi o ano mais artilheiro do Diego Souza. Foi a temporada que ele mais fez gols na carreira. E eu até quando o Grêmio contratou o Diego Souza, Maniago, foi em cima disso que eu fiz até uma promessa ali nas redes sociais, no Twitter também, coloquei lá no Instagram. Eu não concordei como muita gente que o Grêmio estivesse contratando o Diego Souza pela idade, por aquilo que ele vinha apresentando, especialmente no Botafogo, que era a passagem mais recente do Diego Souza. E fiz aquelas brincadeiras que a gente faz no Twitter e depois acaba se convertendo em zoeira, né? Que é o fato de pedir para a galera cobrar, retuitar, se o Diego Souza virasse artilheiro. E o Diego Souza virou artilheiro. E efetivamente eu fui cobrado, fui retuitado, merecidamente por todos esses seguidores que acompanham o trabalho ali nas redes sociais. E a partir disso, em dezembro, eu prometi ali que, para transformar isso em algo positivo, transformar isso em algo realmente relevante, até para reconhecer a minha opinião furada lá quando o Grêmio contratou o Diego Souza, eu doaria uma cesta básica para cada gol do Diego Souza na temporada 2020. E essa doação foi feita hoje para o Centro Medianeira, lá em São Leopoldo. O pessoal que quiser acompanhar ali no Twitter e também lá no Instagram, eu deixei também o Pix do Centro Medianeira para alguém que queira participar dessa ação, dessa iniciativa e possa ajudar. Afinal de contas, a gente está num pior momento de pandemia e muita gente está precisando comer, muita gente está precisando se alimentar nesse momento. Ah, baita iniciativa, Diori. Baita iniciativa, né? Transformou aí o limão numa limonada. Brincadeira gostosa de futebol e aí ajudando quem precisa. E o curioso, viu, mãe, é que eu recebi uma mensagem do pessoal lá do Centro Medianeira dizendo o seguinte, se quiser continuar opinando sobre os jogadores do Grêmio, vai ser bem-vindo. Então a zoeira é a zoeira, né? Na hora boa, na hora ruim, o que importa é o espírito esportivo. Com certeza. Grupo IES apresenta a Festival do SUV Duster e Captur. Pagamos até a FIP no seu usado ou taxa zero, é só na IESA Renault. Bom, o Rodrigo Oliveira, André Silva, os repórteres da Gaúcha. O Grêmio agora tem o jogo de Bento Gonçalves. E aí o Gauchão tem a tendência, né? Jô, a certeza de um time muito perto daquele que jogou contra o Brasil de Pelotas ou até mais reserva do que aquele, hein, Guris? Um time muito parecido. Acho que parecido, né, Rodrigo? Um time muito parecido com aquele que jogou contra o Brasil de Pelotas até porque é provável, né, André, que os titulares de hoje ganhem férias. Isso por dois motivos... Eu acho que férias não, Rodrigo. Vou dizer o seguinte, porque depois do jogo lá do Equador, o Grêmio tem jogo de novo da Libertadores e porque vai ter um novo trabalho de preparador físico. Tu não vai dar férias com o preparador físico chegando. Mas o presidente Romildo Bolzão Jr. disse ontem, André, que se o Grêmio fosse bem, ou a frase dele foi, dependendo de como o Grêmio for amanhã... Sim, não, eu ouvi, mas sabe o que eu entendi? Eu interpretei que seria folga no Gauchão pra esses jogadores. Mas alívio de jogar no Gauchão. E aí, quem sabe, até que ele disse, colocaram uns reservas com transição. Mas tendo uma Libertadores pra começar dia 7 de abril, acho que não vai dar folga. É só interpretação, né? Porque contra União Espanhola, ou... me faltou o nome do outro, Bertoncelo, me ajuda. Del Valle. Contra o Independiente Del Valle, aí não vai ser essa barbada de hoje, né, André? Mas o que deve ocorrer é uma folga prolongada, digamos assim. Não um período longo de férias, mas alguns dias de folga, até pro pessoal poder descansar. Teve um jogo tenso, uma derrota no domingo, já teve que concentrar logo depois. Mas o fato é que a vitória deu uma tranquilidade pro Grêmio na Libertadores, pelo menos nessa etapa. Com a força da cooperação, vamos superar este momento. Conte com o Sicredi, gente que coopera, cuida. Todo jardim é feito de cuidado e pra você ter o melhor possível, escolha as ferramentas Estil. Acesse ofertas.estil.com.br e confira as ofertas. Bertoncelo, vamos provocar o Guerrinha aqui. Bertoncelo, o que tem que acontecer pro Grêmio ser eliminado, hein, Bertoncelo? É, o Guerra, o Ayacucho tem que fazer 5x0, porque ele marcou o gol fora, hein? Opa! Ah, então ficou mais difícil, hein? Aí é que complicou, aí é que complicou. É, por essa tu não esperava, Guerrinha. Se for 5x0 pro Ayacucho lá, empata no saldo, mas o Ayacucho fez gol fora. É, tem isso, tem isso. Vai tomar uns três em casa, né? Guerrinha, a gente viu no jogo assim, num jogo fraco, que realmente o Grêmio fez o que tinha que fazer, atropelou, golhou, fez seis, podia ter feito mais, mas tomou gol, Guerrinha. Não podia ter tomado gol e do jeito que foi, né, Guerrinha? Eu hoje falei no saldo aqui, a cotação do Grêmio nesse jogo era 1,16. Isso é o maior assalto à mão armada que eu já vi na minha vida. Tu sabe o que é jogar mil e arrumar 160? Mas não é, é sem torcida, não tem maneira. Com 15 minutos, primeiro tempo, tava na conta o dinheiro, já. Não tem, a diferença é muito grande. E o Grêmio fez o que tem que fazer. Esse é o ponto de partida. Ah, o Grêmio fez uma partida brilhante? Não, não fez, não fez. O Grêmio jogou mais do que vinha jogando, tirou proveito da fraqueza do adversário, e fez o que tinha que fazer. Tem que fazer cinco, seis, sete, faz cinco, seis e sete. É assim o futebol? Ah, mas segundo tempo tem que tirar o pé? Não, não tem que tirar pé nenhum. Tem que golear, porque isso é bom pra tudo. Melhora a autoestima do grupo. O adversário seguinte já olha com outros olhos, será que melhorou mesmo? Porra, fez seis em casa. O Grêmio não fazia seis, olha, faz uma década, né? Muito tempo. Então, sempre ajuda. O Grêmio fez o que tinha que fazer. Ah, o adversário era ruim sim, mas foi o que apareceu. Foi o que apareceu. Então, méritos pro Grêmio. Muita gente diz assim, ah, mas não vai te enganar com a vitória. Não, eu não vou me enganar com a vitória. Eu vou esperar pra ver o Grêmio contra os adversários mais fortes. Agora, hoje, hoje era isso que tinha que acontecer. E aconteceu. E o craque pegado, hein, Guerra? Vamos abrir a votação contigo aí, o craque do jogo. Bom, muita gente se destacou. Eu vou votar no Pinares, tá? Até porque eu acho que ele, com a atuação que ele teve esses dias já contra o Brasil, somada com a de hoje, com a má fase do Jean-Pierre, ele vira titular do Grêmio. E me chamou muito a atenção que ele é um meia que não é fominha. Porque, geralmente, o meia, que faz menos gol que os atacantes, ele vira o fominha na hora que tem a oportunidade cara a cara com o goleiro. Não, ele não. Ele é um jogador de coletivo também. E eu gosto muito de jogador de coletivo. Então, eu vou votar no Pinares. Pinares, o voto do Guerrinha. Eu vou votar no Diego Souza. O tanque, três gols do Diego Souza. O voto agora dos meninos da reportagem. Rodrigo Oliveira. Eu vou de Pinares. Meu voto, craque, calçados e pegada. André Silva. Pois é, o cara fez três gols e não vai levar, ao menos na minha opinião, o título de melhor em campo. Pode parecer um contrassenso. Mas eu também fecho com o Guerrinha, as razões apresentadas. E uma coisa que chama a atenção aqui no campo, o toque sempre de primeira do Pinares, cabeça erguida. Ele até não começou bem no Grêmio, mas, claro, as últimas amostras são contra o Brasil e contra o Ayacute. Tem toda uma questão aí da qualidade dos adversários. Mas o cara que não sabe jogar não joga bem nem no jogo fraco, né? E o Pinares mostrou que tem qualidades. Vamos aguardar nos próximos jogos do Grêmio aí. Teu voto, Diorio Vasconcelos. Ah, não posso votar. Outra coisa hoje que não seja em Diego Souza. Diego Souza, pra mim, o craque Rádio Gaúcha, calçados e pegada. Bom, temos três votos no Pinares, dois votos no Diego Souza. A equipe da Gaúcha decidiu aí pelo Pinares. E a galera? Como é que a galera se manifestou aí no super aplicativo GZH, hein, Bertoncelo? Ah, o pessoal em peso, viu? 80% dos votos para o Diego Souza. Fez 28 gols na temporada passada. Já começa na sua primeira partida na temporada atual com três gols. É o artilheiro. Ele também, em Libertadores, já tem sete gols pelo Grêmio. E olha só, Manhago, a gente tinha falado, né? O último jogador a conseguir marcar três gols no mesmo jogo pelo Grêmio havia sido o Everton Cebolinha lá no Campeonato Brasileiro de 2017. Seis a três pra cima da Chapecoense. E na história do Grêmio na Libertadores, apenas cinco jogadores ou quatro, além do Diego Souza, conseguiram isso. O Jardel, que marcou três vezes contra o Palmeiras em 95. O Carlos Miguel, marcou três vezes contra o Aliança Lima em 97. O Rodrigo Mendes, marcou por duas vezes. Ele fez dois hat-tricks contra o Oriente Petroleiro.